Música Mano, antes do calango fazer o que ele vai fazer, eu queria falar que nós não precisava pagar por isso que meu tio tem na roça. Pode conversar agora. E esse nem foi usado, né? Tu vê que ele não tá com uma luta. Não tem cheiro de bora de vaca, não tem uma luta. Não tem, não tem. Mas fazer um bar temático que serve cerveja nisso, ia ser incrível. O gás, né? Ia dar uma reburbinada de gás. Não, ia ser só espuma, inclusive. Inclusive eu tomo aquela agora mesmo quente. Vamos lá, vamos lá. Hoje é dia de tomar. Mano, eu tô felizinho. Vamos começar mais um programa, hein, galera? Tamo junto. Toda de... Como é que é? Toda vez que eu viajar... Não, não é essa música que eu queria cantar, era... Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Começando mais um programa do Balela. Se o nosso programa fosse um brotinho, eu estaria aqui jogando água em cima para crescer e virar uma linda flor. E eu estou aqui... É, foi só para isso que eu peguei essa parada. É que eu tenho os donos de pegar aqui de malandro. Obrigado, viu? Tem as manha. Ô, tamo começando aqui mais um programa. Neste belo dia, dia cap... Vintica... Não sabemos o dia que é hoje, que você tá vendo isso. Hoje, na verdade, é o ano passado. Algum de nós pode estar morto, inclusive. Pode, a gente pode ter pisado num buraco. Aconteceu isso em Uberlândia, minha cidade, que eu nasci. A moça tava esperando pra atravessar a rua, assim, aí o chão caiu. Ah, isso acontece, cara. É foda. Isso aí é comum, caramba. Deu infiltração da Sabesp, vazou cano na rua. Juro por Deus. É mesmo? Já aconteceu em Taubaté? Aconteceu, a calçada sede. Engole carro, engole carro. Engole gente, cachorro. Isso aí é um perigo, imagina. Engole o carro, engole o cachorro. É suco de mamão. Ô, começando mais um programa aí, ó. Começando mais um programa nessa bosta. Criminoso. Quente pra caralho, bora nessa. Tomar sem respirar, sete... Não, como é que é? Será? Eu dei a mais quente que tinha pra você. Pode ser. Esse teu stack é de onde? Ah, mano, Taubaté, mas eu customizo ele. Mano, né, tipo assim... Tem umas mods no teu stack. Tem mod, tem mod. Tem, tem, tem. Por que você não pegou do congelador, moleque burro? Tama. Mas eu peguei do congelador. Mas tinha gelado antes. Essa aqui tá, tipo assim, nove minutos de geladeira, assim. Puta que pariu, exato. Não, mas vamos tomar. Alemanha, os alemãos lá... É foda, o zero não pode ser o garçom. Eu que tenho que ser. Ah, mas eu tô nervoso, mano. Na moral mesmo, mano. Deixa eu começar o programa. Vai tomar. Ô, aqui quem fala sou eu mesmo. Tiago Elias, meu amigo Alcino, que é o confitrião. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa mais do que especial do planeta e do Brasil. Que saiu de Uberlândia, Araguari e Beraba, que é o Triângulo Mineiro, de onde eu vim. Eu achava que o Triângulo Mineiro era três cidades com um, tipo assim, Uberlândia, Uberaba e... Então. ...Uruçanga. Devia. É que as pessoas falam que é Berlândia, Beraba e a bosta de Araguari, porque aí é tudo com B. Fazer o quê, né? A gente tem que zoar o Araguari. Entra a Mineira. É. Ah, mas ali entre nós, tá permitido. Claro, lugar de fala. Tamo aqui com o Lucas Fresno. Seja bem-vindo, Luquinhos. E aí, meu querido? Você tá bom? Prazer, não te conhecia antes. Pô, que da hora. Obrigado, cara. A gente só se conhecia da vida. De longa distância. Eu fiz amigos nesses últimos dois anos que eu acho que eu já vi as pessoas, mas eu nunca tinha visto essas pessoas. Eu nunca tinha visto vocês. Às vezes a gente é amigo da internet. Primeira interação nossa, jogando Among Us. Jogando Among Us. Aquele dia eu fiquei amigo de todo mundo. Eu conheci todos os jovens da internet. Qual que é o seu problema? Aquele dia eu conheci o Phelps, provavelmente. Conheci o Phelps. Galagol. 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 Gabi. A Gabi tava. Foi uma grande... Eu tava nesse Among Us. Foi uma grande partida. Eu não tava no Among Us. Eu acho que você tava. Eu acho que eu tava no Among Us. E aí eu via vocês gritando e minha filha tava dormindo no quarto ao lado. Mano, você tava falando de... Aí eu falava era o ASMR de Among Us. Among Us é tipo truco, assim. É legal gritar. É, é legal gritar. Pois é, cara. Então... Mas enfim, foi ali que a gente ficou amigo de todo mundo. E eu nunca já vi essas pessoas no mundo real. Mas fica vendo ali. Tu acha que conhece, né? Acho que conhece, acho que conhece. Tava o Mount nesse jogo aí também. Mount Tres Olhos. Mano, eu acho que devia ter 10 pessoas. Porque é o limite máximo. Então, né? Já falou acho que todas. Provavelmente, é. Mas eu lembro que eu tava lá também. Solucei. Fala o que você acha que tem que fazer. Ô, tem que falar por questões contratuais de uns caras que dão dinheiro pra gente. Então eu vou ter que falar deles antes de começar o nosso papo. O negócio é o seguinte. A Tribe é uma escolinha de programação que vai ajudar você. Calango, quero aprender programação, mano. Por que que eu faço? Tô perdido. Primeiramente, mostra o RG. Posso ser a carteira digital? Pode. Só vou fazer o Face ID aqui na lista. Caralho, já abriu. Você tem mais de 18 anos. É isso mesmo que eu queria ver. Ô, se você tem mais de 18 anos, você pode entrar lá na Tribe. e fazer um cadastro pra você virar um dos maiores programadores, hackers desse Brasil. Mas eu tô sem dinheiro, Calango. Não tem dinheiro, mas eu tenho 18 anos. Vou fazer a boa por você, então. O negócio é o seguinte. A Tribe faz o lance da agiotagem do bem. Os caras são os agiotas benéficos. Claro. Agiotas amigos do povo. Sim. Eles emprestam... Emprestam, sim, né? Eles vão... Você vai fazer o curso, tá? Tá vendo graça na vida também. Os caras vão emprestar o curso. É lógico. Você vai fazer o curso. Vai, corta o programar, a primeira linha ali, a gente começa a pagar os caras. Nada. Exato. Melhor ainda, né? Não, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Você vai sair de lá trabalhando, ganhando mais de 3 mil reais ou mais. Trabalha pra eles. Pra qualquer lugar. Não necessariamente pra eles. Pra qualquer lugar. Mas, às vezes, eles abrem umas vagas com as parcerias pra eles também. Entendi. Às vezes, se ele for com a sua cara e você gostar do seu trampo, às vezes, ele fala, ó, vem trabalhar com nós. Mas, qualquer lugar. Você sai de lá trampando, ganhando mais de 3 mil reais, aí você se preocupa em pagar o curso da Thrive. Essa é bom, né? Calan, que coisa legal. Você tá preparando o jovem pro mercado de trabalho, Calan. Mano, e a porcentagem? 96. 96. Puta que pariu. Mas aí, é isso que é papo furado, Júlio. Como é que os caras vão conseguir fazer a Jotagem, confiar no molequinho, molequinho vai lá e não deu certo. 96% dos alunos, dos caras, bem sucedidos, sai de lá trabalhando, ganhando mais de 3 mil por mês. Back-end, dev, dev, de daquilo. Tá colocando só Elixir no violão deles. É isso. É, mano, os back in black. Uma piada que sete pessoas vão entender. Eu não entendi. Elixir é uma corda de violão cara. Ah, é? Elixir? 200 reais, umas cordas. Hoje em dia, que é... Caralho, são 400. Meu Deus. Não, não tira. Não sei se é 400. Mas qual que é a brisa? Nada, só mais cara. Não é, só mais cara. A D-Dire faz o mesmo trampo, não faz? É uma corda. É corda, né? É corda. Entendi. Mas tem corda cara, é gourmet. Mas, enfim, continua aí o publi, vai. Vou fazer a publi. Vai. No Ping, software de latência, que vai ajudar... Não é software de latência, né? Porque eu falando desse jeito parece que você vai abrir o software e ele vai dar lag no seu jogo, né? Não. Ele não é de latência, ele é de auxiliar na latência. Caralho, eu acho que o que você tá falando tá certo. Agora vai falando... Eu tô fazendo uma trilha branca. É o Jingles. Trilha branca é a trilha que fica no fundo do dentista, assim. Você tá no dentista, o cara lá tá lá... Tá tocando. Mano, é exatamente a música que toca no meu dentista. Não, mentira! Mentira, tocava... Dentista toca muito aquela... Essa toca muito dentista. É música típica de dentista, tá ligado? Voltou. E tocava no Sérgio Malandro também, quando ele ia fazer uma coisa triste. Pode crer. Pau, alguém tinha que fazer a versão djent dessa música aí, a versão pesada. Alô, bora. Muito louco. Cancela a gravação, vamos fazer. Clim, clim, clim. Plaquinha de áudio, pluga no Ripper de graça. Ripper. A música que eu tocava no meu dentista era aquela intro do DexX. Caraca, dentista hipster. Mano, ele é muito hipster. A gente comia também. Não, quer dizer, não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Eu ia lembrar. Ele falava que tinha que ter anestesia geral pra fazer uns procedimentos simples, mas eu não sei... Não, não, não. Ele nunca botou anestesia. O nome dele era Abdelmacy, tô brincando. Mano, não tem histórico com dentista igual vocês, mano. É, não tenho, não tenho. Eu lembro que eu ia no centro com a minha mãe de tarde e tava tocando aquela música do... Do... Tinha um carreiro pardinho. Imaginei se eu assistia o amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Ah, isso daí era... Felipe de novo. Barbaro do ovo. Barbaro do ovo, é. Deixando de lado um pouco o barbaro do ovo. Negócio é o seguinte. Nopin é um software que vai ajudar você. Se você tá com 25 de MS ali na hora de jogar aquele seu TFTzada, família, bora de TFTzada, vavazada, tamo junto, FML, PPRT. Gostou, gostou? Falei igual o... FDS. FDS é final de semana ou é foda-se? Minha FDS é final de semana. Final de semana. É que o FDS é final de semana, porque você vai botar foda-se, escreve foda-se logo. Pelo amor de Deus. Ou foda-se, ou foda-se também, com um E no final. Se for falar palavrão, tem que falar palavrão, tem que dar ênfase. Foda-se. É, mano, o bagulho chama palavrão e você abrevia o palavrão, que era pra ser uma palavra grande. Porra, aí é palavrinha. Palavrinha, não é assim, galera? Tá tirando comigo. Ô, Anopim, vai ajudar você aí na sua TFTzada aí. Se você quiser juntar a família aí e jogar um Idiot of Empiresada também, tacar aquele lag que tá estralando, tem, tem, tem. É só você abrir ali o NoPing que você vai ficar legal. Não sei fazer apoio dos caras, velho. Tá bom, né? Tá bom. É... E o negócio é o seguinte, mandou fotinha da bunda humilde. Tô brincando. É... Hã? DM aberta. DM aberta aí, humilde. Você não entendeu essa aí? Nem eu. Ó, NoPing é o software que vai te ajudar. Vai tá piscando uns códigos na tela aí pra você testar 30 dias de grátis. E com o cupom BALELA você ganha 30% de desconto em todos os planos da NoPing, tá certo? Vai ajudar vocês, cobertura em mais de 800 jogos. Se você quiser jogar jogo com VPN bloqueado também, ah, sai um jogo que só tem lá no Suriname. Sei lá, você consegue baixar ali o VPN, fazer o trampo e você consegue jogar o jogo exclusivo do Suriname. Vai pra você ver. Direto da sua casa que fica ali no... 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 Eu já tive um professor de inglês que era do Suriname, sabia? Tô ligado. Por isso você falou Suriname, foi o gatilho que vem na sua mente. É, chamava Jerry, o safado. É holandês lá, né? É? Tem a Guiana francesa. Guiana francesa. Ah, e tem a Guiana... Guiana. Certo. E tem o Suriname, que se eu não me engano, é holandês. Mas eu posso estar falando uma besteira absurda aqui. Eu não tenho a menor ideia. Todo o nosso público do Suriname... Suriname é na América daqui, nossa, aqui mesmo? Aqui, ali em cima do Maranhão ali. Nossa, errei pra cacete, olha o que eu fui falar. Um pouquinho pra cima ali. Suriname. É uns países que estão ali, fala-se muito pouco, são enormes. Mas eu sei que tem um que fala francês aqui perto. Guiana francesa. Guiana francesa. É ali, ó. O Suriname era uma colônia holandesa. Ah. Ah. Ou seja, e lá é legalized também. É mesmo? Não, eu inventei isso agora. Muito mais fácil do que ir pra Amsterdã, né? Viajou pra Amsterdã de um troço. O Diname é lindo, deve ser meio parecido com o Brasil até. Deve ser. Ali do lado. Na verdade, eu vou encontrar o meu Professor Jerry. E é meio ali em cima do Maranhão ali. Por isso que no Maranhão a galera, a marofa lá é forte. Puta que caramba. É o Mangá Rosa, né? Famoso. É o Planal da Borborema, né? Vai elevar o cheiro da marofa. Da Mangá Rosa. Eu quero o gosto de o sumo. Melão maduro, sapo tijo. Juá. Já boteca bateu. Olha no tú. É carne de caju. Ela só fala de rango na música, ele tava com o muito chapado. É carne de caju. Saliva doce, doce mel da Lúcia. Linda morena, fruta diva extemporânea. Caldo de canacayana, que vou lhe desfrutar. Ele compara a mulher a um rango. Não, não. Essa música é sobre chupar buceta. É, total. É tipo Watermelon Sugar. Ah, tá, entendi. É, tá comprando... Watermelon Sugar do Brasil. Watermelon Sugar do Brasil. Watermelon Sugar é caldo de buceta, né? É mesmo? Watermelon Sugar. Eu achei que era brisa de ficar doidão. Inclusive, a versão inicial era... Senta na minha cara. E aí eles mudaram. Ah, fizeram a versão light. É, não. É isso. Pode crer. Mas o Alceu mandou muito mais. Citou muito mais alimentos. É muito mais nutritivo a música. É verdade. Mano, tem fruta que eu só descobri que existe por causa dessa música. Cajamanga. Não, pele matia. Cana de caju. Caneva doce. Doce mesmo. Juru-sul. Juru-beba. 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 Ah, tem mais patrocinadores. Tem a loja, tem a loja. Vai cair os patrocínios. É que é difícil pra nós, né? A gente começa a falar de outras coisas. Mas a galera gosta dessa nossa vibe de conversar de outras coisas no meio dos patrocinadores. Vocês são bem louquinhos, né? A gente é biruta. É isso. Nossa senhora, que não era tendência. Mano, a loja vai te deixar aquecido nos dias de frio, vai te deixar refrescada nos dias de verão, vai te deixar estiloso nos dias de outono e com vontade de dar o cozinho pra mim nos dias de inverno. E escorregar o prime no verão nos dias de outono. É verdade. E, enfim, se você quiser, mano, ir lá na loja, os caras vendem capacete de moto, vendem gel pra cabelo, vendem fralda geriátrica. Grafite 05. Cartolina. Os caras do papel 4, de grafite 05, canetas ferrográficas, caneta permanente, papel manteiga. Mas é isso aí, ó. Não vende nada disso que eu falei. Eles vendem roupa, camiseta, moletom, blusão. 100% algodão. Não sei se pode ser. Pode ser que seja. Mas tem ali a qualidade perfeita pra você ficar quentinho e legal. Entra aqui no link da descrição. A loja aí é apoiadora nossa aí. Lucas Maconheiro, Jurandir, cabeça de cavalo. Cabeça de cavalo, cabeça. E é isso, mano. Vocês estão falando. Mano, os caras não entendem nada, né? Cabeça de cavalo. Mano, pra ele que não faz ideia do que ele tá falando, é estranho, né, mano? É estranho. É, mas não é porque o mascote da loja, o Jurandir, ele usa aquela máscara de cavalo, sabe? Ah, entendi, entendi. E o Lucas é o dono, é maconheiraço. Ah, o proprietário. O dono. Empreendedor, maconheira. Não, mas a gente já passou do teor profissional com ele, nós já é amigo, então nós podemos falar, eu expo ele, se foda. Não puder também, não é? O exposo. Progurso seus direitos, mas vai atrás. O exposo ele é permitido. Mas é isso aí, tamo no Apoia-se também, pra você dar dinheiro pra nós aí, a troco de entretenimento gratuito que a gente dá pra vocês. Fizemos agora o Balela Ward, deu trabalho pra cacete pra tirar essa prateleira daqui, e viramos a mesa, nossa, o trabalho que deu. Então, dá dinheiro pra gente, obrigado, você é muito bonitinho. Tamo no Spotify também. Total, apoiado na... É, tô testando a integridade da prateleira. É, ela não tá tão íntegra, ela podia tá mais, não vou mentir. Só, acho que tá só umas caveirinhas, se tivesse livro já estaria no chão. Ah não, é, tá, tá bem de boa. Caveirinha de resina, 100 gramas, no máximo. É verdade. Enfim, acabei. Mano, na moral. Obrigado, Lucas. Ô cara, é isso, né? Foi, 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 agora podemos começar. Não se conta pra ninguém que eu sou fã do Lucas, e eu tô contente. Ele já sabe daquele segredo, secreto? Mano, eu acho que ele sabe. Um vídeo de tu tocando, Fred? Não, 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 não. Isso não é segredo? Isso não é segredo, toda a live do Botão. É um segredo, se você não lembrar, é mais surpreendente ainda. Não, é tipo assim, mano, ó. Você não lembra do zero? Mano, não, ele não lembra de mim nem fudendo. Porque, tipo assim, conhece o Israel da Twin Pumpkin? Claro. A gente tocou muito, muito tempo junto. A gente abriu o show pra você. Lembra quando a Twin Pumpkin abriu o show pra você? Também não lembro, porque eu achei que eu tinha conhecido o Israel há três anos atrás. Nox Pox em São José. Você já tocou lá? Por que vocês foram lá? Mano, porra, muito louco, né? Foi o show da vida da Twin Pumpkin, mano. É o lugar mais underground que tem. Undergroundzão, mano. A Twin Pumpkin é aquele lugar suado, é de verdade. É punk de verdade. Cara, que dá... É tipo aquele pub que o Bob Esponja e o Patrick soltam a bolha? Mano, Twin Pumpkin, eu toquei lá em 2016, 17... É, porque eu sei que Twin Pumpkin existe há bastante tempo, mas eu não lembrava de ter abrido o nosso show. Cara, Twin Pumpkin começou com o Israel... Abrir do... Começou com o Israel, Twin Pumpkin e ele no quarto dele. Doido, doido, doido. Nossa, de tudo. Mano, e a droga desse moleque é café. Esse moleque é da hora, mano. Ele é sensacional. Eu acho ele um dos grandes gênios aí da... A palavra gênio eu economizo, eu não fico usando aí. Eu falo que o cara é muito bom, o cara é foda, o cara é incrível. Mas ele é um cara gênio, assim. Ele é foda. Porque o jeito que ele aborda, produz, assim, é um cara doido, né? E eu me identifico com ele doido. Ele tem uma história muito foda também com a música, a família dele na música. Ele é bravo, mano. Tem a música que tem a mãe dele. A mãe dele é cantora, dona... É muito louca. Rose Star. É muito louca. Ela era louca de Taubaté. Louca de Taubaté. É isso. Na hora. Ele é de Taubaté também. Ele é de Taubaté. E qual que foi a fita? A gente... Não sei se... Tipo, a história é que a gente tinha bandas paralelas junto. Ele tinha a Select, eu tinha a Nintendo 64, que é a tendência 2010 do que tinha. A banda Nintendo... A banda que era impossível de fazer sucesso, porque se fizesse sucesso, ela teria que mudar de nome. Tinha que mudar de nome. Aí, na época, eu lembro que você estava estouradão no Revanche. Tinha lançado o Revanche, nós estávamos fazendo a bandinha nossa. Aí o Israel tinha a banda dele, nós tinha a nossa. Abria, tinha os eventos em Taubaté, que eu sou grato pra caralho dessa cena underground prodeira, que fez conhecer muita coisa da hora. Tinha. Muita coisa foda. Aí, em 2016, eu fui tocar com ele na Twin Pump, porque a gente já se conhecia há anos e anos e anos. Aí, quando o Twin Pump virou uma banda, eu fui. Aí, a gente ficou tocando um tempo junto. Abriu pra Glória, abriu pra vocês, abriu pro Estevan. Abriu pra galera do Fire for Alaska, a rapaziada do cenário Oxpox, tocava em Taubaté no Porca Miséria, onde já tocou também. Melhorzinho. Melhorzinho. É. Aí, tocava... Abriu pro Pepe e Neném. Agora, vocês lançaram um som junto, né? Juntos com Israel. Sim. Ele remixou uma doideira nossa. Muito louco, muito louco. Meteu os barulhos de carro e é isso. Aí, essa é a coincidência que tem pra falar só. Ah, tá. Que a gente já se conhecia. Quer dizer, eu te conhecia. Só que em ocasião de show, às vezes, a gente meio que chega depois, chega meio que só na hora de tocar, principalmente no Oxpox, que não é um lugar que tu vai esperar duas orinhas pra tocar, porque tu não tem muito o que fazer. E eu não tô desrespeitando, é que é pequeno mesmo. É pequeno, é pequeno. É um forninho, um inferninho. Underground, underground. Então, tu tem que chegar lá geladinho pra tocar e depois também... Mas a gente já fez vários shows lá. Nossa, mano. E aí, leva os equipamentos. É que rock é um bagulho escroto, né? Hoje, a gente falando de rock é como se a gente estivesse falando de orquestra há uns 20 anos atrás. Porque quando tu pensa assim, ah, foi um show do orquestra, tu faz assim, nossa, mano, um ônibus cheio de cara, né? Pra tocar lá os violinos, os instrumentos. Um cara toca só um xilofone, blim, 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 blim. Um instrumento gigante. E rock é muito isso. Pra tu começar a fazer um show, já tem que descolar, já tem que deslocar meia tonelada de equipamento. Aí tem que alugar um som. Aí tem que ter o... Tá, tu pode não ter holds, mas enfim. Tem um trabalho braçal ali de montar as coisas. Aí passa o som. Aí, se tiver um técnico de som, o cara vai arrumar ali e sempre vai ficar uma merda. Sempre arrumando. Sempre vai ficar uma merda. Mano, o que me tiltava. Mas as pessoas que vão, elas preenchem esse gap entre a expectativa deles de estar vendo o show do Rock in Rio e o show que tu tá fazendo ali no Rocks Park. Eles preenchem isso com a excitação deles e fica inesquecível pra eles. Mas se eles tivessem... E tem vezes que os caras ficam muito doidos no show, né? Mas é muito louco, assim, porque é muito trampo. Mas será que não é coisa, essas coisas, tipo, de ficar ruim, não é coisa que só músico percebe? Porque eu tenho a impressão de que... É ruim mesmo. É perrica, não. Banda boa, às vezes fica ruim. É, porque é isso. É que são muitas variáveis, né? Por isso que quando começou a rolar, quando começou a rolar, sei lá, a galera do trap, assim, normalmente os caras vão lá e cantam em balada. Balada já tem um som, ele já está montado e às vezes o cara canta meio que ali da onde o DJ fica ali, mas já tem o som e o cara já tem uma CDJ ali que o DJ usa, já tem o microfone. Deu. 99% do show de trap tá resolvido só nisso aí. Pode crer. E a base é pré-gravada, então não existe um compromisso de tocar o bagulho. Nossa, tem um balão de gás voando ali e eu fiquei muito poeticamente distraído. Mano, aqui estoura fogo no orifício às vezes também. Tem chance de estourar uns fogos de artifício. Fala, caralho, que visual. Aqui dá pra ver os caras que soltam balão também, né? Porque eu descobri que as pessoas ainda soltam balão em São Paulo. Balão tipo de São João. Daquele que dá pra acender, que mata as pessoas. Achei que tinha sido proibido isso mundialmente. Não, caiu em cima da minha casa. Isso aí dá bosta, mano. Um dia a gente tava fazendo... Tava na Twitch. Aí, 3 da manhã, sei lá, a Karen invade o estúdio. E fala assim, ó... Caiu um balão aí em cima da casa. Vai acontecer alguma coisa? Aí eu imaginei, pronto, morreu todo mundo. Tá maluco? Estamos morrendo, já vou fumaçar, vai cair plástico na cara, vou morrer. Não, não, mas aí caiu realmente um balão. E ele derreteu um pedaço de uma parte do telhado, assim. E como a pessoa que faz esportes radicais em casa é a minha mulher, ela que subiu no telhado e tirou tudo, né? Eu fiquei só olhando. Beleza, amor. Seguei a live aqui que a galera tá engajada. Mano, a Cal é assim também. Ela resolve tudo que tem que fazer. Eu falo, Mori, mas e se o C fosse lá? É, uma bigorna e vai até daqui a 5 quilômetros buscar. Não, mas é isso. É a Karen que é radical. É ela que sobe no telhado, né? Porque aí tem uma perícia ali que eu não tenho, né? Que é melhor não ter. Mas então, rola balão de São João, cara. Eu não sabia dessa. Eu achei que era extremamente proibido. É o bagulho mais radical que existe, porque a galera nos balão também, a comunidade baloeira aí vai querer me matar, mas tu faz um fucking balão que às vezes tem literalmente 30, 40 metros de altura, só no papelzinho manteiga colada, assim, ó. Tu faz um mega balão, põe umas velas e solta. E seja o que Deus quiser. Aí um dia, conversando, aí eu descobri que meio que tem as equipes de balão que meio que uma sacaneia a outra, assim, então, assim, a gente solta o balão e vocês buscam o nosso e a gente busca o de vocês. Mas resumindo, eles sempre caem num lugar, meio que pegam os fogos numas coisas. Mas dá pra prever o lugar que vai cair? Bais ou bedos. Porque o vento é o vento, ele vai pra onde ele quer. É, mas eu descobri até que o balão de verdade, o balão que a gente anda na sexta ali, que eu vou pra escola todos os dias. Calma, você é pelingue? É, ou não, balão, balão. O balão é aquele que você vai dar a volta, assim. Ana Maria Braga no balão, aquele lá. Até esse balão aí eu descobri que o cara não pilota muito, assim. Entendi, ele vai melhorar. Ele dá umas esfriadas pra descer, umas esquentadas pra subir e o vento é quem manda. É, eu tava jogando Red Dead Redemption 2, aí você tinha que... Tem balão no jogo? Tem, tem uma hora... Eu não lembro. Você jogou? Uhum. Tem uma hora que você tem que salvar o John, que foi preso lá, que ele tá numa ilha preso. Aí você pega o balão, você vai com a sede lá. Aí você só controla a altura do balão e é desgovernado, o vento que vai te levando. Você só controla a altura. Você bota mais fogo se você quiser subir, bota menos fogo se quiser descer. Parando pra pensar, é perigoso isso aí, mano. É pra caralho. Porque se o vento fica maluco e dá a rajada muito louca, você se fodeu. Mano, mas você, não você, já lançou um balão pro espaço, que eu tô ligado. Sim, três, né? A gente só achou um pra tudo. Só achou um. Ah, a gente foi baloeiro. Pegou duas GoPro? Duas GoPro. Na época ainda é caro, né? Mas na época era mais caro. Sempre foi caro. Mas qual que é o lance do balão de... Ah, a gente fez um clipe da música Infinito. Eu tinha recém visto um vídeo, que era um vídeo viral, de um pai e uma criança que amarraram uma GoPro num balão desse meteorológico, assim, bem forte. Aham. E deixaram ela filmando, aí o balão estoura a 30km de altura e cai, e aí eles buscaram. É isso que eles fizeram. A GoPro tava em Terasso? Em Terasso, que ele fez tipo um isoporzinho, que botou tipo um AirTag, que na época não tinha, mas tipo um chip transmissor, assim. E aí achou, eu falei, uau, isso daria um clipe, hein? Ah, tá. E aí a gente falou com uns caras lá de São José dos Campos, que eram uns caras metidos a... Baloeiro. É, não era baloeiro, eram os caras do foguete. Os caras tiravam o foguete. E balão meteorológico também. E aí, eles fizeram esse sistema aí, e a gente queria pegar essas imagens também, porque quando ele chega lá em cima mesmo, ele pega as imagens que já fica um espaço meio, meio no espaço. Já fica cinderal, caramba. Já é um céu preto. Consegue ver o céu em degradê, assim, do preto pro azul. É, o céu preto, assim, já é bem espacial. Você vê o céu tá preto lá de cima, né? O céu tá preto. O céu tá preto. Com uma saveira vermelha. Rebaixado. Ó, tem uma confissão a fazer, que foi um desacerto que rolou, eu não sei, não tenho culpa. Mas eu fui conferir agora, que o tempo todo tava desligado o frigobar, brother. Não sei porquê, mano. Mano, agora ligou, mano, pelo menos. Agora vai. A todo vapor, mano. Ah, mas eu não vou beber mesmo, então... Mano, mas porquê? Eu não sei dizer, mano. Eu vou dizer o porquê. Não sei. Ah, mano, eu tô tristão, mano. Eu vou beber se foda, brother. Tava no congelador. O gelo foi pro cacete também, então. Puta que pariu. Não, acontece, acontece. Mas daqui a pouco vai gelar aí, tá no máximo? Tá. Agora vai fechar, então vai melhorar. E foi vocês mesmo que soltaram os balões? Tipo, vocês botaram ele pra cima? É, aí a história resumida. Tem um make-off aí de uma hora, assim. Mas a minha história resumida é que... A gente soltou o primeiro balão lá em Brasília, que foi onde a gente filmou. E aí que tá, depende de muitos fatores, assim. O balão pegou uma rajada de vento absurda e foi parar em Goiás, já. Assim, andou cento e tantos quilômetros. Goiás? É. Não, não, não. Teve um que nasceu lá em Brasília. Primeiro que nasceu em Brasília. Mas os caras eram no São José dos Campos, que era a firma dos fogueteiros. E aí, os caras foram buscar o balão e aí ele sinalizou... Ele estava dentro de uma base militar que tinha lá. Nossa! E no lugar onde ele caiu... Porque podia falar, falar pros milicos lá, ô, maluco. Aí, ó... É, pega pra nós, não é? Não tô querendo investigar. Dá esse balão aí. E o cara... Então, mas ele caiu no único lugar que não era pra cair, que era o lugar onde eles testam umas minas, umas bombas. Puta, que... Puta, que... Tem lá... Milico fica brincando de explodir coisa, né? Milico é brincar de comandos, né? É o estúdio do Vlad, do canal Área Secreta. É, ficaram lá brincando de comandos. E aí, bem no lugar que explodia as bombas. Foi o balão, não podia buscar... Opa, próximo balão. Aí, a gente soltou um outro balão, que aí esse nunca apareceu mesmo. E aí, o terceiro balão, a gente soltou agora em São José dos Campos. E aí, ele foi parar lá em Lorena. Ah, tá de boa até. Ah, é, mas não... Não dá uns 100 quilômetros. É. Aí, a gente foi... E aí, ele tava, por sorte, meio perto da estrada, parou ali. E, por sorte, também tinha um carinha meio local ali, que nos levou no meio dos milharal, assim, de dois metros. E a gente achou a porra do balão. E tava lá as imagens. Qual era o plano se esse balão também desse errado? Ah, era roubar um vídeo do YouTube e botar foda-se. Na real, que não era tão ruim ter feito isso daí do começo. É, não, total, total. Não, mas pode dar ruim, mano. Não, mas manda um inboxzinho, assim, ô, amigão. Escolha o vídeo aí. Amigão, um clipezinho legalzinho, né? Já põe na descrição o clipezinho do seu padrão. É, total, total. Pode crer. É, porque o Rato Borrachudo, né? Aconteceu essa polêmica, né, meu? Ele pegou lá um vídeo de drone pra botar no vídeo dele lá. Nossa. Tipo, de transiçãozinho, assim, sabe? Tipo, filmando São Paulo de drone. Aí, o cara chegou, meteu logo uns dois strikes e o cara quase perdeu o canal do YouTube dele. Mas, tipo assim, o cara foi mal intencionado. É, ele foi mal intencionado. Porque o YouTube dá brecha pra uma galera que faz uma máfia por trás dos strikes. Ele meio que strike a você, o YouTube não fala se ele deve ou não fazer isso. E o cara não tem direito de defesa. Tá ligado? Aí, o direito de defesa dele, às vezes, é pagar pro cara por fora e o cara remove o strike na filha da putagem. Uau. Zoado mesmo. Tá rolando isso. Ó, nem ruim, fica ruim. Ó, não fica ruim, hein? Mano, eu tô muito triste que eu queria estar bebendo uma cerveja geladinha, mano. A calda até quase assim, ó. Ó, tem uns bar ali embaixo com esse cara. É verdade. Não, mas vai gelar, cara. Não vai não? Tem dois do congelador aqui. Não abre! Eu fico aqui monitorando. Não, mas abriu e já perdeu meia hora de gelação. Foi mal, não vou mais abrir nunca mais. Tá suave, tá suave. O... Esse daí foi o clipe que vocês fizeram. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás? A gente disse da bola. É, o tempo voou, irmão. O tempo e o balão também, né? O tempo e o balão. Mas, você imaginar... O tempo e o balão. O balão voou 100km, falou que parou em Lorena. 100km. Imagina um balão voando 100km, assim. Não, mas acho que é diferente por causa do peso, né, mano? Esse balão dele devia ser bem... Um balãozinho, tipo... É um balão que eles usam pra medir coisa no céu. E ele estoura em algum momento. Porque ele chega lá e fica enorme, né? Porque não tem mais tanta densidade. Aí... Ela explode e cai. Pode crer. Obrigado. O ar fica sem efeito, né? E tem que... É, e tem que torcer pra cair num lugar que tenha um... Um 3Gzinho, um negocinho assim. Mas não é perigoso? Tipo, você... Vai que caia na cabeça de alguém, igual o show de Truman. Que o cara tá andando e cai um refletor, assim. Pode crer. É, esse negócio de balão aí, não sei. Mas daí você tentava quebrar essas chances, ir num lugar com o vento propício pra tal lugar, pra não acontecer isso. Ah, não sei se a gente pensava muito. Não pensava tanto, né? Mas não aconteceu nada, o importante é isso. Inclusive o outro caiu, deve ter caído na cabeça de alguém. E ganhou uma GoPro. Será que alguém ganhou uma GoPro ou tem uma GoPro até hoje num lugarzinho, mano? Eu fico pensando em um cara que achou as imagens. Ou um cara que vai achar... Um ET que vai achar as imagens. Um ET que vai achar. Não, o ET... Os ET vão vir aqui depois de alguns anos. Vai procurar. Nossa, tem uma civilização aqui. Vamos ver o registro delas. Aí eles vão ver um vídeo no Balela. Zerão, Calangue e Brino depilando o cu. Os caras vão falar. Ué, mano, os caras tão depilando o cu. Depilaram o cu? Depilamos o cu no Balela. E tem a Solange. Ela é depiladora foda. Não. Do prédio que tem problema no elevador. Nós fomos num lugar... Tipo assim, surgiu a ideia de depilar o cu do nada. Eu, Calangue e o Brino. A gente foi. Imagina três pessoas com o cu aberto pra uma moça que era a Tiene que tava depilando. Coisa pior. E tinha uma moça que tava esperando pra vez dela pra depilar. Que era a Solange. Na hora que ela descobriu que três novinhas depilar o cu, ela levantou a mão. Quero ver cu. Ela entrou na sala com nós. Enquanto nós sentíamos a dor do da cera no cu, ela dava a mão pra gente e falava. Vão, menino. Vocês conseguem. Ela foi a motivação nossa. O mulher faz isso todo mês aí. É verdade. Mas é porque o lance do constrangimento é porque tava nós três um do lado do outro. Maravilhoso. Esse vídeo tá... Tá? É a grande rede de computadores. E tem no OnlyFans a versão sem censura com o nosso exposto. Tô brincando, não tem. Mas seria uma boa. Seria uma boa. Mas aí, são quantas puxadas? Duas. É duas boas e um acabamento. Ela fez... A gente tava com contraído um pouco. A posição não tava ideal. Aí ela puxou uma vez e sobrou um pouco de cera. Aí ela só tirou o que sobrou. E fica quanto tempo lisinho, tipo uma bochechinha. O meu ainda tá legalzinho, mano. Ainda tá legal também. Abri no espelho na sua casa. É mesmo? Abri. Quem não cabriu a bunda no espelho, gente... Vários homens héteros nunca viram o seu próprio cu. Que é um absurdo, né? Será? Porra, eu já vi várias vezes o meu cu. Eu vejo, tem intimidade com o meu. Eu olho direto. A minha proteção externa é o meu cu. Eu tenho que... Eu tenho que estar maluco. É teu, mano. É teu bagulho. Tem que saber como é. É teu corpo, é então. Vai que tem alguém morando lá e tu não sabe. É verdade. Vai que tem uma verruga. Vai que tu é escrito o número da Mega Sena. É verdade. É verdade. 4, 8, 5, 16, 23, 42. Mano, tem vários caras, mano, que são... São cabeçudos demais. Nunca viram os seus cu. Alô, você. Eu sei que agora tu vai pausar isso aí. Vai, vai, mano. Vai lá olhar. Vai lá, tira a foto e manda aqui no... Manda aqui no chat. Mandar, às vezes, não tem necessidade. Mas se você quiser dar uma conferida pra ver se tá tudo certinho com o cu. Pra ver se tem um, às vezes não tem. Igual a Sasha, né? Qual que é a piada? A Sasha, filha da Xuxa. Não tô ligado. Nasceu sem cu. É, essa ideia do cara. Como assim? Não sei, mano. Começou a espalhar essa fake news. Eu só comprei ela, tá ligado? Não, tá. Talvez ela não tenha mesmo. Talvez ela não tenha. Talvez ela seja só uma pessoa oca, assim, que vai enchendo de rango. E um dia explode e acabou. Ah, às vezes um dia ela vai explodir. Nossa. Mano, é da hora receber mais pessoas do ramo de música. Porque eu me interesso. Mano, é da hora, mano. Apesar de não me interessar tanto quanto você, eu ainda me interesso pelo ramo da música. Me interesso, mano. É um mundo muito... Muito da hora. Tipo assim, eu admiro muito música pelo lance da atmosfera de show. Eu gosto muito de estar lá no show, olhar pro cara e falar, caralho, mano. Que da hora que deve ser essa sensação de estar lá no palco. Ah, mas é. Deve ser muito insano. Mano, a gente foi semana passada num show com o Scalene, tá ligado? Eles vieram aqui. E a gente foi fazer o pós com... É. A gente foi lá no Joy com eles. E foi a vibe da hora, mano. Eu tava até questionando. Será que a gente vai chegar no camarim dos caras? Vai estar todo mundo quietinho? Ou vai estar fazendo aquecimento de voz, água, maçã e a putaria estralando lá dentro. O bagulho rock and roll. Da hora. Camarim, né? O show em São Paulo tem muito amigo, né? Então ele é meio que uma festa, né? Então, eu achei foda. Às vezes o camarim lá no, sei lá, no interior, os caras tão mais assim, ó... Mais trampo. Tô esperando a hora de tocar, tô bebendo um negocinho, mas sem aquela coisa doida... Porque o cara não sobrevive, né? Não dá pra fazer cinco show por semana nessa vibe. Amendoim tem esse problema? Lucas, você quer a coisa que rola, viu, mano? Geral engasca o amendoim. Você foi fazendo mais rápido. É, você foi rápido. Uma balinha, uma balinha. Ô, na moral, nós tava... Não passei. Nós tava falando sobre o lance do... Você quer uma água? Não. Outra cerveja? Não, espera gelar. Segura a cerveja, segura a cerveja, segura a cerveja. Vou sufocar aqui. Mano, qual que é a fita? A gente tava falando agora sobre esse lance do... É muito difícil ter uma banda hoje em dia. Cinco manos, o mano da bateria, o mano da guitarra, a galera com seus equipamentos. Sendo que tem um mano que chega na balada, ganha mais, é mais fácil, é tudo mais lógico. Às vezes cai do palco, né? Às vezes cai do palco. Igual o Travis Scott. O Dinheiro do Preto é roqueiro e caiu do palco. Caiu do palco? O Dave Broe também. O Axe Rose também lá no Turbador, quebrou a perna. Tá vendo? A galera cai. Palco é alto, né? É feito pra cair. Mano, aí qual que é a fita? Hoje, mano, eu amo... Eu fui no show do Radiohead, que teve o último que teve no Allianz Parque. Chinese Democracy. Mano, e assim, um palco gigantesco. Radiohead, Chinese... Eu quero essa camiseta agora. É porque ele sempre fala do Chinese Democracy. Eu falo, eu falo. O palco gigantesco. Porque assim, você via o Tony York, ao meio da hora que ele tocava o violão, ele ia pro synth, ele ia pro piano, o Johnny. Ali é seleção, né? Tudo ao vivo, seleção, bagulho orgânico acontecendo. E com dinheiro também. Então, é assim, tipo assim, tudo dá... Ah, eu quero levar os bagulhos lá de Londres, os teclados, não sei o quê. Ah, ensaiar, vamos alugar um galpão, ficar ensaiando. Mas é muito louco, assim, o que movimenta de grana, de lugares, de produção, de pessoas, né? A gente, Freja, ainda consegue dar uma ensaiada. Ah, ensaiando, sei lá, pra um DVD que a gente fez, que era um mega DVD. Mas rola um samplezinho clicado. Mas a gente ensaiava aqui, ó, bora ensaiar aí, galera. Não conseguia se juntar num lugar e dar uma ensaiadinha, assim. Mas um sample clicado com os efeitos que faltavam? Ah, a gente toca com... Soltando coisa desde muito tempo, assim. Desde quando começou a ter tic-tic-tic-tic coisinhas nas músicas, assim. Batera com o notebook, conta oito, depois conta quatro, entra. É uma doideira. É, tanto quando vai fazer TV, o cara fala assim, agora toca a música aí. Aí, normalmente, o cara dá um... Aí, rola normalmente, ó, música tal. E aí, esse lag, em dois segundos, tu morre por dentro, assim. Fica um climinha. É um clima ruim demais. Mas é a fita que eu vou falar. Tipo assim, isso eu acho muito louco, esse bagulho do Radiohead. Mas o que você falou, custa dinheiro, não é acessível. Mas, ó, o Radiohead, certamente, tem um protozinho ali. Tudo tem. Ah, deve ter, deve ter. Nem que seja pra controlar as máquinas, sabe? Tipo assim. A hora que elas entram ou não. Tem que ter o Tony Stark, né? É, quando entra ou quando troca o patch, sei lá o quê. Sempre tem uma coisinha. Aí vem o 21 Pilots, Stonks, dois manos, batera e um mano que faz tudo. Sem a bolha pra cacete, sobra dinheiro, não tem nem rodo de pau. Um mano faz tudo pra eles. Ah, o Fever também. É dois caras tocando e um maluco pulando. Isso é da hora, né? O Royal Blood também. Mas eles fazem a maluquice com o Pog lá de oitava ao... Mas deve ter coisa... Tudo que é banda meio de alto nível, assim, dificilmente não tá soltando os bagulhos. A não ser que seja um bagulho por opção de ser muito old school, né? Tipo, sei lá, tu vai num show de uma banda que é muito old school, sei lá. Red Hot? Não. Red Hot com certeza não solta. É, Red Hot o show que eu fui deles não solta. Mas assim, no Stadium Arcadian, teve, começou a ter mais guitarras. Eles colocaram o Josh pra trampar do lado. Mas era gente física fazendo as coisas. É, não, mas... Tem 10 caras tocando agora porque vão querendo meter mais coisas. Mas, ó, normalmente eu quero essa galera mais velha, assim, que já é um pouco mais resistente a esse tipo de coisa de usar computador no palco. Porque é uma merda. Eu confio nos caras da banda, mas eu não confio muito no computador. Às vezes dá umas merda. Pode crer. E é isso, assim, por exemplo, tem música nossa de álbuns que tem umas orquestrações, assim, e se tu tirava essa orquestração e tocasse ao vivo sem elas... Não era a mesma coisa. Não fica vazio, assim. E ao mesmo tempo, se tu botar um... Tu não vai botar um cara pra tocar strings. Tipo assim, não existe esse instrumento. E aí, mano, solta as programações. Então, vai... A banda se toca em sincronia com uma programação de uma orquestra, assim. E é muito foda. Se tu pode fazer isso, você já pensa assim, tá, mas e se eu botar... Aí você vai embora. Se eu botar um backing vocalzinho ali, ó, perfeito. E se eu botar, e se eu botar... Aí tu vai ver os shows, pra mim, que são os shows fodões, assim, que a galera faz. Tipo show do music. É muito foda. Que foda. Exatamente. É o máximo dessa coisa tocada e o máximo dessa coisa high-tech, tecnológica, de soltar uns negócios. Que é diferente. Não é botar backing vocals cantando. Não é botar mais pessoas tocando. O lance da programação tem um negócio. E ao mesmo tempo tem um negócio de não ter dez malucos tocando num palco também. Então, mano, você panfletou pra mim um bagulho que eu comecei a consumir pra caralho, assim. Eu tava no Twitter, daí eu vi você tweetando uma live do Porter Robinson. Aí eu fui entrar pra ver. E aí eu comecei a ver e eu pirei no bagulho. E agora eu escuto pra caralho. É, e o show dele é meio que um karaokê. É, é. Mas é uma brisa muito... Como assim, um karaokê? Porque ele é um produtor de música eletrônica. Um aloque, tá? Só que ele é o Porter Robinson. E ele canta nas músicas. E aí o lance do show do cara é basicamente como levar pro show o som de voz que ele faz no disco. Que é uma doideira de processos que ele faz no programinha lá que ele usa pra gravar. Mas normalmente ele canta grave e a voz sai aguda. Só que é bem complexo o que ele faz. É muito louco o que ele faz. Então, mas é que quando tu vê que ele tá realmente cantando aquilo... Porque tu vê que ele tá cantando o bagulho que não tem nada a ver com o que tá saindo. Porque tá sendo processado por milhões de coisas. Então o show dos caras já vira meio que uma façanha meio tecnológica, assim. E também umas luzes muito fodas, né? O show vira um outro negócio. É um audiovisual muito foda. Tudo é bonito. É tudo lindo. Tudo dá vontade de chorar. Dava vontade de chorar pra galera. É tudo meio coisa triste de anime, assim. Tem aquela energia de anime triste. Que é um negócio que me pega muito, assim. E o Porter é isso. Ele fez a live dele. Tipo, tinha um telão atrás gigante, né? Atrás dele, assim. E no chão também. Daí ficava fazendo imagem tanto no chão quanto atrás. E aí era luz pra tudo quanto é lado. Ele cantando, pulando, não sei o quê. Aí às vezes baixava o clima. Ele ficava tranquilinho lá tocando o pianinho e cantando. Pode pá, pode pá. Tá legal? Mano, esse assunto tanto que eu iniciei era pra perguntar duas fitas. A primeira. Mano, eu acho que o interesse da geração que tá vindo agora por tocar um instrumento vai morrer. Eu acho que hoje em dia os manos vão querer aprender a mexer com um cintezinho no programa. Vai mudar o meta, né? O banda é orquestra. É o que eu tô falando. É tipo assim, tu vê um cara tacando um violino e tu fala, pô, que massa, né? O cara toca um instrumento. O cara toca um trompete. Tá assim, porra, mano. Bah, uma arte perdida, né? Isso não existe mais. E... Eu sim, concordo. Isso é foda. Eu acho que isso é um pouco... Mas sabia que eu acho que isso é meio que talvez a nossa bolha, assim? Você acha que nós é chucro? Acho que a gente é... Não, não. A gente não é chucro. Porque eu acho que tem os caras também que ouve aí um setanejo aí pra lá e quer comprar o violão lá pra tocar a porra da música do cara. Pode crer. O Gustavo Lima, da vida. É verdade, né, mano? É. Mas sim, tem todo esse lado da música... Porque pensa que em anos 90 tinha essa música pop que era bandas pop, tipo Skank, Jota Quest. A gente tinha umas cantoras pop aqui e acolá. A gente tinha o axé tocado, tudo tocado. Tudo tocado. Aí até o pop era bem tocado, até Claudinho em bochecha, assim. É uma bandinha ali acontecendo. E hoje, porra, tem muito do pop. Lacraia não tinha ninguém tocando. Aí chega o MC Sapão, bugou. É, se tu pegar o funk, que é com base. E quando eu vejo o funk meio tocado, eu já fico meio bravo, porque eu acho que tem que ser podre mesmo. Tem que ser daquele jeito com as barras e tal. Tudo quando eu vejo tocado, eu acho que é meio querendo trazer um lance gourmet, assim, que não é. E os piseiros também, que eu vejo muito que é um pensamento parecido com o do funk, só que é pro lado de um forrozeiro, assim, né? Porque também é totalmente eletrônico, é totalmente lo-fi, o bagulho. E, mas, respondendo a sua pergunta, claramente, antes poucas pessoas tinham a noção de como se gravar, assim. E hoje, meio que, se tu é músico, tu já... Primeiro que tu já vai meio que se gravar, porque provavelmente tu vai ter uma inclinação de, no mínimo, fazer um videozinho tocando pro YouTube. Tá ligado? Uhum. Aí tu pensa, pô, mas como eu posso fazer esse videozinho ficar melhor? Aí eu boto um microfonezinho. Aí, pô, mas como eu posso fazer minha voz ficar melhor? Ah, se tu mexer nesse programinha aqui, ele melhorar, não sei o quê. Lucas, aí eu acho que nós temos outro problema que surgiu na minha cabeça agora, que é o que eu fico bravo, mano, porque no fim das contas somos seres humanos. Certo. E com a tecnologia e esses mano brotando, tudo é perfeito. O ouvido do pessoal parece que quer julgar o perfeito. Ah, sim. Aí vem a Olivia Rodrigo cantando e mandando muito pra mim, tá ligado? Pra mim, o que ela fez foi bom, ela dançou, ela cantou, ela viveu o momento. E a galera vai criticar porque não foi perfeita a performance dela. Ah, sim. Isso aí. Isso aí. Isso aí, deixou a galera com uma... Mal acostumada, né? Amorexia de ouvido aí, sei lá, que se acostumou a ver um mergulho que não é real, porque mesmo o Michael Jackson, mesmo essas pessoas que na nossa cabeça são, nossa, perfeitos, o que a gente tem acesso ao do Michael Jackson são os melhores takes que ele fez na vida dele, que são as músicas dele. O show dele era playback, tá ligado? Foda-se. Tinha muito pouca coisa cantada no show do Michael Jackson, principalmente ali, desde ele só fazia o... Mas era uma play, rolava uma playbackada forte ali, em muitos momentos do show dele, assim. E mesmo assim, era um estádio e pá, mas ó, as pessoas estão muito... Sim, porque tu ouve tudo perfeito, as músicas gravadas são perfeitas. Aí tu vai ouvir, tipo, o Under the Bridge lá do... Em Amsterdã, no barco. Tu vai ouvir, não, o Under the Bridge do Red Hot lá, o... A música, no ouvido de hoje, que é um ouvido que ficou meio seletivo demais, tudo é um pouco desafinado, assim. Aí tu vai ouvir a música... Mas no Red Hot é desafinado. É, tudo é meio desafinado, mas aí tu percebe o quê? Que as paradas más, é tudo um pouco, assim, tudo um pouco desafinado, porque a gente chegou num rolê tecnológico, um ápice, que tu atinge os timbres perfeitos e tudo. Aí o som que é perfeito, virou um bagulho que, na opinião da galera que já produz, assim, é meio cringe, assim. É, mano. Porque os bagulhos perfeitão, hoje a gente só vai ouvir, sei lá, em gospel, assim, porque a galera que produz rock ou outras coisas já tá assim, tá, vamos buscar uns timbres mais loucos aí, né? Tu vai ouvir o que o Jack White tá fazendo. Lógico, timbre torto. Até, até, pega a banda mais nova, assim, o 21 Pilots, lá tudo é meio podrinho, de propósito, assim, né? O 975. É um podre bonito, né? É. Los Hermanos era muito isso, né? Os caras deixavam os timbres tudo meio cagadinhos, assim. E gravavam numa fazenda sem preparação acústica nenhuma. A gente busca muito, e se busca muito isso, né? Porque tu percebe que essas paradas, é as paradas que é true, assim, né? Que é coração. Mano, quando eu tocava com o Israel na Twin Pump, que a gente ia fazer show, a gente tinha duas mentalidades. Ou faz um show Kings of Leon, todo mundo parado, duro no palco, sonoramente perfeito. Durão. Durão. Ou nós faz o que nós quer fazer, quebra a cabeça, despluga a guitarra, cai no palco, vive o momento, tá ligado? Bebe o que o cara tá na... Caga. Mano, nós era... Depila o cu no palco. Nós era o cara que vivia o momento. Foda-se o bom e vamos curtir que a atmosfera desse lugar seja a melhor pra todo mundo. Claro. Mas o que acontece? Hoje tem sempre um trouxa filmando, aí esse vídeo vai parar na internet e o cara fala assim... Isso é foda, mano. Nossa, ele ali nem cantou o E-Frum. Ah, e na hora do agulharia. Arregou na nota, botou pra galera. Ah, mano. Lá ninguém tava achando ruim, tá ligado? Isso que é foda. O próprio lance de ter um, sei lá, Rock in Rio, a galera vê na TV, assim... É, claro, não cabe a todas as pessoas que querem no Rock in Rio, no Rock in Rio, mas tu vê na TV, mano. Tudo que tem num show ao vivo não vai pra TV, que é tipo o lance do ar, o lance da galera do teu lado, o lance da cervejada. É a atmosfera. Chocão na cara que tu toma assim. O show, o... Beijo na mulher, opa, não é minha mulher, opa. Aquele pé que você machuca no moche. É, mano. É isso. A atmosfera do show é... Eu acho que é impossível passar por... Tu não tá lá buscando... Ah, o que esse cara tá fazendo de zoado, né? Tu tá lá pirando. Só metaleiro, né? Metaleiro, dizem que os caras vão ver o show e ficam na frente do Kiko Loureiro, assim... Né? Tu que é metaleiro? Braço cruzado? Cara, fica na frente do Kiko Loureiro, assim... Ah, ali, ó. Nossa, isso aí é chato. Parece que é ele que faz errar, porque ele fica gorando. Ele fica lá, vai errar, vai errar. Fica da puta. Bar, que bom que a gente não tem muito esse... Mano, o que é comum, porque tipo, quando eu tocava com Twin Pumpkin, a gente não tinha equipamento pra todos terem in-ear. Era o retorno de palco, era o som de palco. Claro. O bater era com in-ear pra soltar o sample, então ele contava oito cliques, quatro pra ele ter o tempo, quatro pra nós soltava. Soltou. Mano, e eu lembro que o show nós dava uns desacertos, porque o notebook era velho, abria o projeto do Reaper, não era nem um wave, não era porra nenhuma. Abriu o campo minado sem querer, esbarrava, ó, tinha ficado. Ah, puxa, abriu o ICQ. Não, às vezes o processador dava uma congelada e o clique dava um delay, então a gente perdia um pull time do clique. Ah, rolou muito isso. Nossa senhora. A gente tinha, a primeira vez que a gente soltava a programação em show era com uma plaquinha que era Firewire. Não tô ligado qual é. Firewire é o voo do Thunderbolt, que é o voo do USB moderno aí. Aham. Então, Firewire é a plaquinha, tinha que ligar na tomada, e às vezes o palco já é uma energia cagada, aí dava um pico de luz e a plaquinha dava uma desligada assim, aí eu bati ela, tuc, 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 aí dava essa quebrada nele, aí a banda já, já zoava assim. Isso quando não ficava fora, descompassado a banda da programação. Puta que desacerto. Aí tinha um sinal que era pro, um sinal que era pro cara que tá fazendo PA lá, era assim, corta, corta. Entendi. Tinha que cortar a programação, porque senão a banda ia ficar toda descompassada em relação à música. Isso é foda. E isso acontece, porque é isso, o show de qualquer coisa, né, tu tá sujeito a acontecer essas paradas, inclusive uma das grandes adrenalinas, que não necessariamente é boa de se subir num palco, é que a partir do momento que o cara te anunciou ali, foi, tudo pode dar errado. Pode crer. São várias pequenas vitórias, assim, ó, minha guitarra tá afinada, uh, o retorno tá rolando. Tá tocando. Quantas vezes já rolou, assim, às vezes o show tem uma introdução, sei lá, aí tu tá entrando, tá se arrumando, não sei o quê, aí agora é, ó, dois, três, né, e não tá tocando, não sai nada, ou tá com os pedais pisados, errados. Nossa, isso é foda, mano. Tem música, tem um pedal lá que eu uso que ele muda o tom da guitarra, assim, né, ele vai baixando o tom da guitarra, porque tem música que são afinações diferentes, aí direto eu vou começar a segunda música e eu não pisei nele, eu comecei ela no tom errado com muita confiança, assim. Nossa. Tem um vídeo aí numa virada escultural aí, sei lá, e eu tô, assim, ó, sabe, em cima das caixões, assim, não tem como voltar lá. Aham, já tá, tá pronto. Aí eu doei, e aí o cérebro, mano, deve ficar, mano, Renata Sorrar vendo equações, assim, o tempo inteiro. Pode crer. É Renata Sorrar, aquela mulher? Nem sei quem é Renata Sorrar. O seu nome, a minha personagem é a Nazaré, né? O nome da Nazaré vendo equações. É, Nazaré vendo equações. Nazaré tem disco. Nazaré na trigonometria ali, bicho. Tem, Guara, tem um refrigerante aí? Tem, tem. Eu vou dar uma mixada. Ó, tem naná, tem... Tem naná? Dá um nanazinho, vai. Calam, vê se eu já tá gelando a cerveja. É, eu senti um gelinho na canela agora aqui. É, bateu um bafo, bateu um bafo. Mano, mas assim, no show da Fresno, rola muito, muitos erros pequenos pra caralho? Muitos erros pequenos, poucos erros muito grandes. Erros grandes, você fala de das que cada, as paradas cabulosas, né? É que sim, pensa que o erro que não pode... É o que não pode acontecer. É o que não pode errar muito. Bater era vocal, o resto tá safe. Então assim, eu... Porra, direto, tem música que é muito treta, tem música... Eu esqueço muito letra, assim. É, letra é complicado. Porque eu sei, óbvio, a música eu fiz, mas... Às vezes no show tu tá pensando no... Na morte da bijuinha. No joguinho que tu vai jogar. É, tu fez qualquer coisa, não tá necessariamente... Uau, esta letra, ó, ela me leva pra uma época... Não, tu tá pensando em qualquer merda, às vezes. Tu não tá 100% concentrado, às vezes. Uhum. E aí, meu irmão... Aí, às vezes... Ou então, direto, eu tô assim... Ah, agora eu acho que eu vou tocar diferente essa parte aqui. Então, eu mudo muito tocando ao vivo, assim. Então, quando lanço um disco, aí um ano depois já tô tocando completamente diferente do que tá no disco. Pode crer. E aí, às vezes, eu fico nessa lombra de ficar... Ah, que legal, isso aqui... Aí eu... A letra. Aí o HD, sabe, ele não... Nossa, vai buscar, não tem. Aí eu fico olhando a boquinha de um fã ali na frente, ó, esse aqui sabe, ó. E aí... E aí tem vários migués, tu pode dar, né? Só que às vezes não é uma parte de jogar pra galera. E aí tu fica... Mano, às vezes é assim... Mas você pega rápido aí. Olhou ali, pegou... Mas a letra eu acho fofa, assim. É boa, tranquila, comum. O foda é assim, às vezes uns mega agudos que... E que não sai, que rasga de um jeito feio. Quebra, né? E o batera, mas eu acho que o que menos pode errar o batera... O batera tem que ser o melhor. No show, a galera é muito permissiva com o vocalista cagar tudo, assim. Pô, a maioria dos caras... A maioria das galera meio que não consegue cantar as músicas ao vivo, né? As bandas velhas, então eles falam. E tipo assim... Mas o batera, ele... Bah, toca certo aí. Porque quando o batera erra, todo mundo erra. É, o erro do batera é complicado. Porque o batera era apavorado, assim, né? Que é o grande lição número um. Quando o maluco da banda erra, não olha pra ele. Ele tá ligado que ele... Ele sabe, todo mundo sabe que ele errou. Ele sabe que ele errou. Não precisa fazer assim, dá pra ficar... É igual o campeonato de esportes, né? Porque o dele é, sabe, pro meu mundo dos games, né? O cara tá lá jogando, competindo, você dá um tapão na mesa, já... Aí eu falo, mano, para de bater na mesa. Fizemos... Tomar no cu, já sabe, hein, pô. Vai tiltar nó e tudo aqui, pô. É, isso é verdade, isso é tilto. Você é um pro player? Não, eu vi isso no podcast do Coldzera. Meu Coldzera falou. Não, mas faz sentido. Faz, porra, faz... Eu fico puto quando eu jogava... Eu joguei CS sério, assim, para tentar ser bom, né? Mas eu nunca fui. Aí, quando eu jogava com alguém que tiltava e eu ouvia tapa na mesa, eu ficava tiltado de brinde. Tipo, só do cara dali. Era brincadeira, não tava valendo nada, pô, do jogo. Mas eu tava lá, mano, para de bater na mesa, pô. Como é jogar sério? É um treininho da galera, tipo um futebol de quinta. É, tipo um fute de quinta. Ah, assim, ou... Ah, mas você joga focando nos erros, focando em coisa certa, joga sério. Aí tem o técnico, né, às vezes. Tem que ter o cara lá palpitando, falando... Caralho. No caso do Fortnite, quando eu joguei um tempinho, tentei jogar profissional Fortnite, fiquei top 60 do mundo num campeonato. Não tá ruim, né? Do mundo não, da América do Sul, não é do mundo. É o nosso mundo aqui, né? Foda-se, fiquei top 60, truta. E assim, quando o duo nosso morre, mano, é foda-se jogar sozinho, porque você já pede o parceiro. Aí o parceiro tá dando rage que morreu. Ah, mano, na moral, não construiu minha parede ainda. Tomaram com aquela boca, porra. Quero fazer o clant. É, quando eu jogava, morreu, ficou calado. Morto não fala. Morto não fala. Ô, Lucas. Album novo dos seis, veio com dois pés no peito, estralando a porra toda. Coisa boa demais. A galera gostou. Gostei. Ó, viu? Tava tocando aqui hoje, gente. Tava arrumando a mesa aqui, arrumando tudo. Ó, é isso. Tava tocando aí. Tava tocando o balelão, dirigindo, ouvindo também. Ó, que os caras. Mano, tem uns berrão, tem uns agudão, tem bastante eletrônico, tem umas guitarras tortas. Tem. Mano, tem muita coisa. Não, tem muita coisa. É tudo. Eu gostei daquela música lá que é assim, ó. Hoje em dia, você tem aquele pensamento de banda anos 2000 que fala, vamos seguir uma linha, uma Vibe Kings of Linha, onde vamos construir um som assim, ou vamos pra onde o rumo levar e foda-se? Não, é, total. É, mas é que o rumo que leva... É, vamos lá. É que a linha que eu procuro botar na banda é justamente essa linha de ter meio que uns tipos de som que a gente meio que faz, assim, né? Que ao longo da carreira se estabeleceu de ter algumas coisas que são bem puxadas pra um lado com coisas eletrônicas, mas sempre vai ser um rock tocado, assim. Mas sempre vai ter umas coisas eletrônicas. Também tem essa coisa de umas músicas mais cavalinha, mais pesadinha, que às vezes no show bomba demais, porque a galera quer, às vezes... O show é um negócio diferente, ele pede um pouco mais essas baladas. Mas umas baladas bonitas, umas músicas bonitas e umas coisas nada a ver, estranhas. Então tem meio que essas quatro praias, assim. Mas nesse disco, a gente queria fazer um negócio que fosse um pouco mais direto, menos viajado, no sentido... Porque a gente fez discos que são bem viajados, as músicas maiores, assim. E com os negócios mais... Buscando sempre esse negócio do bonito, do lindo, do... Aí começaram a achar que a gente era gospel, né? Entendi. Que a gente meteu coisa linda em tudo e orquestra e os caralho, aí... Na época do Stonehenge, essas porra, você fala? Não, mais pra cá. Stonehenge é pedra. O Sinfonia de Tudo Que Há. Ah, sim, sim. E aí... Nossa, eu rotei pelo nariz, é uma coisa incrível. É foda, hein? É que tu sente uma bomba atômica. Mas o... Mas o... Não, é o Sinfonia de Tudo Que Há, um álbum que é todo orquestrado e ele é muito... Assim, os fãs é um dos preferidos da galera. Porque é um disco muito louco de ouvir, assim, ele leva pra um bagulho, né? Tem muito post-rock, assim, umas partes instrumentais bem compridas e tal. Que da hora, eu gosto. Mas quando eu falo isso, às vezes a galera acha que é tipo solos de guitarra. Não, é só umas coisas lindas, assim, umas texturonas bonitas e... Enfim. E aí, com esse disco, que a gente queria ser muito direto. Com o disco anterior, já tava nesse bagulho de ser direto. Mas com esse, eu acho que a gente chegou mais nisso, assim. A gente também não tem vergonha de fazer uns bagulhos popão também. Não, foda-se, é isso. Eu reparei isso. Tinha umas coisas, eu falei, mano, popão. Popão. Mas até comentou, Nemete. Mas até comentou. Popão. Popão pra caralho. A gente sabe fazer, a gente faz pros outros e aí, às vezes, entra numas, assim. Então, esse pensamento de, oh, mas tem que seguir a nossa. Isso é um bagulho que a gente, inclusive, evita ter. Mas é natural. É natural que esse pensamento surja. Natural que tu... Que é, basicamente, meio que a tua zona de conforto. Falando assim, oh, faz aqui que dá tudo certo. É porque tem uns fãs chatos quando o Paramore mudou, o Linkin Park mudou, a Tic Monkeys mudou. Mas todo mundo ia no show igual. Todo mundo ia no show igual. É isso, assim. Óbvio que o cara vai reclamar. Ele começou curtindo uma coisa e essa coisa muda, né? A coisa que essa pessoa gosta não é tipo macarrão, que é sempre macarrão. Não é tem... Macarrão é bom. É foda. Aí a pessoa vai lá e muda. Então, assim, vai propor essa... Essa coisa, assim, que o cara... Tu vai sempre propondo umas mudanças pro fã, né? E como tu não é um macarrão, tu tá sempre em evolução, assim. Mas aí que tá... Quando tem o show, o cara vai. Vai. Mano, teve uma época. Agora o cara fica tão puto com a mudança. Eu não vou no show. Nunca gostou. Vai tomar no burro. Eu toco umas lá da época que o cara gostava. Aí eu pego uma cerveja que ele não gosta. Mas normalmente a gente trata cada disco meio que como uma monografia, assim. Porque às vezes a gente tá ouvindo coisas que talvez essa galera que nos ouve, talvez eles iriam curtir ouvir. Por isso que eu tô sempre postando coisa que eu tô ouvindo, assim, que é pra já ir... Você vai meio que... Acostumando, formando, às vezes, até um inconsciente na galera que segue, assim. Tô ouvindo isso aqui, tá ligado? Reflete no que eu produzo. Tô me ouvindo isso aí. É, total. Mano, teve uma época que a Fresno tava Ride Rock, que vocês lançaram um EP que eu não lembro o nome, um EP curto. Mano, aquilo lá pra mim era um Ride Rock, mano. Era, não era? Mas Ride Rock é... Não, não, não. Cabelão, pá, pá, pá. Não, não, não. Ride Rock é barge. Um Ride Rock mais Velvet Revolver. Um Ride Rock novo. Ah, Velvet aí era moderno, né? Era moderno o Velvet. É, porque eram os riffes, assim. Tinha uns riffes meio... Foi ali que a gente começou a fazer uns riffão de... Uma corda só. Uma corda só. Riffão dropado. Umas coisas assim que, tipo... Um brimbal tocando. Então, assim, esses riffes... Foi quando a gente descobria o riffão burro, né? Porque a nossa... Queens of the Stone Age, né? Só tem isso. Isso. A nossa base, historicamente, era meio que do hardcore, assim. Então, o hardcore, ele, às vezes, nem rola tanto um bagulho de riff, né? Hardcore, ele... Um oitavado em cima de uma base, né? E uma oitava lá. Case of Spring? Mais ali, no I was for a name, Blink, sei lá, essas coisas. Mais um Blink, né? Mais bonitinho. Mais um The Rock Show. Mentira. É. Mas, então, não tinha tanto riff. E o que tinha de riff era meio que a banda que fazia inteira... Então, mas não tinha uma cultura de riff, de coisas tocadas, assim, né? E se tu for ver, meio que tinha, porque se tu for pensar no Blink, tem vários riffes, assim. Tem muito riff. Tu se lembra de... O riff bobão, né? E a gente não fazia isso. A gente era muito de... Às vezes, as partes da música eram só os acordes com umas oitavas tocando. Isso era a cultura do HC, pop punk do Brasil, né? CPM 22. O Sugar Cane, Rancor, essas coisas, é de... É, mas não tinha... Aí a gente começou a pirar nesse bagulho dos barros. Os riffão, né, cara? Os riffão. E aí começou a fazer... E o Cemitério é um EP que a gente gravou em 2012, 2011, foi quando a gente saiu da gravadora. Foi o disco que a gente usou pra sair da gravadora. A independência foi aclamada por ele. Porque o Rick Bonadio lá, ele não atendia o telefone mais. Não é porque ele tava brabo com a gente. Você acha que tipo... Ah, fresa, já. Não funciona mais pra mim. É, pensa assim. Vamos lá, eu sou empresário. Tô controlando, tentando controlar ele, tentando, né... Eu tenho minhas criptomoedas. Você era uma moeda. A fresa não era uma moeda. E tava caindo. E tava caindo. Tava caindo. Aí tu não vai... Aí a moeda fala... Ô, sai uma notícia sobre a moeda. E o cara, ah, foda-se. Foda-se, essa moeda morreu pra mim, derreteu. Eu quero saber do Dogecoin, sei lá. É, Dogecoin. É, mas o Elon Musk não tava falando da gente. E aí... Então, isso, o cara tem várias coisas. Ele tava meio cagando. Não é literalmente quando antes não estaria, de fato, cagando. Ele tava cagando pra nós, assim. E a gente... Pô, a gente quer gravar uns bagulhos, né? Porque a gente sempre tem essa coisa de querer gravar os negócios. Eu lançava um disco de 2010. Pô, só ter um cedo pra uma banda é foda, né? Aí tocou 2010 inteiro, tocou 2011 inteiro e as músicas novas surgindo. E, de fato, essa turnê de 2010, 2011, a gente tava numa fase bem bombada. Então, tu fica meio... É muito louco isso, assim. E é o bagulho que engana todo mundo que bomba. E eu acho que em todas as áreas, inclusive nos games. Pode parar. Mano, eu já fali e bombei várias vezes. Só que também eu sou calejado. Dez anos falindo, Lucão. É isso, cara. Mas, assim, o bagulho que acontece quando o cara bomba é que, assim, fez uma música, estourou e tal. Aí depois tu... Beleza, estourei. Se tu é uma... A maioria dos caras vai pensar assim, puta, agora eu quero fazer um outro negócio. Porque isso aqui deu certo. Beleza, mas agora eu quero fazer um negócio, assim, porque a tua bombada vai te levar a ter experiências que vão te trazer novas coisas e tu vai assim, agora eu quero falar sobre isso. E esse negócio é diferente daquela música que bombou. Só que, às vezes, tu bombou tanto que essa segunda coisa que tu fez, ela nem bombou, mas no embalo da tua bombação anterior, tu continua bombado e fala assim, ah, é isso. Continuou. Então foi isso. O nosso álbum Redenção, de 2008, bombou muito. Tocou na rádio. Tocou na rádio. Tipo, por que é primeiro lugar na rádio hoje? Barões da Pisadinha. Tinha o Barões da Pisadinha em um mês ali, J2, 2009. Óbvio era. Eu lembro muito. Porque era isso, tinha uma lista das top 100 músicas e tava lá, alguém que te faz sorrir, a música mais tocada do Brasil. Teve isso, o NXR teve várias dessas, assim. Então, assim, 2009, foi esse estouro grande, assim. Aí, só que aí os shows, tá lá no show, tem dois amplificadores de guitarra e o nosso show era super, as coisas que dão mais certo em show, principalmente quando tem multidão, é o rocão, vamos pular a galera. A guitarra baseada. Dobre a roda. Sem balada, coisa mais... É, aí toca a balada lá, uma balada aqui no meio, uma lá no final e deu. E aí, nessa altura, a gente falou, sei lá, agora eu acho que dá pra fazer aquele disco mais pesadão e pá. Que nem é pesadão, ninguém tá falando metal. Não, não é. É só um disco pesadão, que das coisas que a gente gostava de fora. E o brasileiro, o roqueiro, ele também tem uma noção que é distorcida, assim, de que achar que porque ele curte music, o brasileiro sabe o que é music. e beleza, o Mios enche um estádio aqui em São Paulo, põe lá 70 mil pessoas. Não enche. São Paulo tem 20 milhões de pessoas. Lucas, que coisa, não enche o estádio. Porque, cara, era no estádio e foi aqui no ginéria. A gente não tava cheio. É, Não tava cheio, nós tava lá. Mano, mas em Plug and Baby, que vibe da hora, nós pulando um em cima do outro. O show dos caras é diferente. É um trio, né, mano? É aquela fita que tem muito som acontecendo, mas você sabe que cada um é muito foda no que tá fazendo. E tem um rolê artístico, né? Você vê que os caras se importam com o que tá rolando ali. Não, e o Matthew é muito doido. Faz assim, o que ele tiver que fazer. Seu nome, Matthew Bellamy. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Entendeu? E a gente se inspirava muito por isso. Mas a gente tava, só que assim, os caras são da Inglaterra. Não é nem dos Estados Unidos, é da Inglaterra. basicamente, é onde nasceu a cultura do rock e a cultura do rock de doidão. Nasceu lá, então, é meio que o pagode de lá, assim. Certo. É meio que a música popular de lá. Assim, o bagulho mais, o barulho da pisadinha de lá, que o cara canta quando tá bêbado no bar, morrendo, e a galera cantou exes. Penilene. I get knocked down. Canta essas coisas, assim. Então, e aí a gente traduzindo pra cá, às vezes meio contaminado por estar morando em São Paulo e achar que o Brasil é ex. Enfim, fizemos revanche, que é um disco que é mais rock, assim. Mas a gente tava tão bombado pelo anterior que parecia que o disco também tinha bombado muito. Tá. E bombou, né? Tipo, fez vários shows. Pô, bombou. Mas aí, em 2011, o disco que a gente tava querendo preparar já era muito mais louco que o revanche e não tinha mais nada, assim, que pudesse tocar numa rádio, assim. O que você fala? Tipo, fala em nível de pesadez da música ou tem uns palavrão? Pesadez, palavrão, música meio comprida. Rádio é um bagulho uma caneta que existe. Música comprida é foda, né? Pra rádio. A rádio é o bagulho. Eu acho que a pior coisa é a placia comprida. Não é nem? Pô, dois minutos e trinta vai na rádio estralando, carangão. Hoje é menos, hoje é menos. Menos ainda? Hoje é quinze segundinhos com dancinha de TikTok. Bito tava na frente, Bito fazia muito de dois minutinhos. É, mas é louco. E naquela época o único jeito de tu... Ainda, internet tinha, óbvio, mas o único jeito de você acessar o mainstream, né? Que é tipo assim, você tá lá nos festivais, nos negócios, era esse caminho do rádio, né? Hoje tu liga mix, não vai tá tocando Matuê ou Sidoca, porque os caras falam uns absurdos nas músicas nas rádios, não pode tocar. Mas pergunta se os caras querem tocar em rádio, estão bombados para um caralho. É lógico, é lógico. Então assim, hoje existem outros caminhos. Mas na época não tinha. Então aí a gente era meio bitolado, assim, tá, mas... No máximo o emule, né? Não tinha o caminho do rádio, não tinha o caminho que não fosse do rádio e aí tinha esse caminho da internet que a gente só tinha acesso meio que era o nosso fãs, mas a gente falou, foda-se, agora vamos gravar um EP aqui e aí eu lembro que a gente queria pegar o estúdio lá, vou terminar a história agora, né? Por favor, por favor. Aí o Boradio não respondia, não respondia, não respondia. Tava no The Voice. Aí a gente alugou o estúdio do... A gente alugou o estúdio do um brother aqui, o Costella, do Chuck lá e gravamos tudo. Sabe, sabe Costella. E gravamos o disco e aí a gente tinha uma permuta na Rollstone, na revista, que a gente tinha uma página que eles deviam pra gente, uma página de anúncio, assim, e a gente ligou lá na encolha e pegou a página da Rollstone que a gente tinha e lançou o EP meio que escondido da gravadora. Aí no dia seguinte a esse anúncio na Rollstone e o EP aí o Boradio lembrou que a gente assistia e ligou assim, baú, Lucão, acho que... Deu, né? Acho que deu, né? Pode crer. Acho que deu, né? Tava aqui no The Voice, meu. Lembrei, tá ligado? Era o ídolo, não era The Voice. É The Voice sim, moleque, buco. Não era não? X Factor? X Factor. Mas assim, não teve uma treta de uma altercação, uma briga, uma trocação, não teve? Ele cagou pra banda e vocês vão mandar Eu acho que deu, né? Aí eu acho que deu. Mas aí deu aquele frio na barriga, caralho, a gente é independente, eu gosto de quê. E tava com esse EP aí, que são quatro, cinco músicas, que são bem doidas, assim. E é meio hardeiro, sim. É? É meio hardeiro, sim. Mas aí, saindo ali, aí deu um sentimento assim, baú, agora a gente vai ter que trabalhar duas vezes mais. Mas deu um bagulho, fudeu, né? Não tem um selo mais? Não, não teve fudeu, porque a gente foi independente muito tempo, só que quando a gente deixou de ser independente em 2006, a gente já fazia shows legais, assim, mas ainda eram os gurizinhos que faziam um show ali. A gente não sabia o que tava acontecendo, a gente tava naquele período de tá bombado, mas não ter noção do quão bombado era. Não é o mesmo, entendi. Tipo, às vezes, um cara aí que fez uma música, mas o cara nem tá ligado no quão bombado, a gente tava bombado no TikTok, vai. Tá. E aí, é, porque era só a molecada que tava ligada, a galera mais internética, assim. Não é bombado no TikTok, hoje é milionário, né? É, então, mas na época não é, não, isso é o bagulho que eu mais fico louco, né? Porque hoje em dia o cara que bom... Era atrasar 10 aninhos sucesso que estourar boa, né? Nossa, mano, é que hoje os caras monetizam tudo, monetizam até o... E aí, enfim, e aí a gente ficou independente, eu falei, agora a gente vai ter que trabalhar que nem uns desgraçados, né, mano, porque... E redefine tudo, contratar meio que, ah, a gente vai ter um escritório nosso, como é que vai ser? Diminuir equipe, não é diminuir... É, a gente não tava entendendo nada, assim, mas aí nesse meio, aí o Tavares, o Esteban, ele falou assim, ah, inclusive, falou, galera, vou seguir com a minha carreira solo, porque também, é isso que eu falo, tava tão bombado ali naquela época, que até as carreiras solo tava bombada, eu fazia um show do Bishop, que é o meu projeto, tava mil pessoas, o Esteban, fazia um show dele, também tava mil pessoas, assim, tinha o show da Fresa, mas se tivesse um show do meu solo no outro dia, também a gente, que tava naquele momento em que tudo que fazia, meio que dava certo, e isso dá uma falsa impressão no cara de que ele tá muito bem, que ele tá voando. Então, assim, a gente super tinha essa noção de que a gente tava voando também, mas enfim, eu total, aí hoje, 20 anos depois, eu total respeito a saída do Tavares, e na época, também, logo que ele saiu, eu também respeitei, mas depois, a gente começou a ficar meio... Ah, porque sabe quando rola aquele bagulho assim, isso não foi conversado o suficiente. Aqueles dois cachorros rosnando no portão, Ah, mas eu entendo isso quando eu saí da Twin Pumpkin com Israel, eu amo aquele moleque, mas nós saímos meio que do nada. Eu falo, mano, eu quero fazer meu EP, eu sinto que você tá numa vibe diferente da minha. Mas aí teve uma conversa, assim, aí o lance ali foi que não teve muita conversa, porque eu tenho uma personalidade de não gostar de conflito muito e de bater uma boca, assim, porque se eu não sou muito bom nisso, né, ou sou muito emocionado e vou, às vezes, perder as tribeiras, falar uma merda. Sim. Então não teve isso e aí saiu e aí o tinha que correr, né, não tinha que parar. Mas isso aí no fã, né, ele era muito querido pelos fãs, assim, era tipo, eram os dois caras ali, a gente foi ficando, a gente era tão brota que a gente foi ficando meio igual, assim, as pessoas achavam que um era o outro. Baixo de palheta, né? Baladão. É, então, mas assim, era muito grande dentro da banda, ele entrou depois, entrou bem depois, mas ele ficou muito grande dentro da banda, assim. E aí quando ele saiu, meio que querendo ou não, levou isso com ele, pra vários fãs, assim, agora acabou a banda pra mim. Aí bafo, é uma bosta, né, pra nós e a gente bate, vai ter que fazer o maior discurso todos os tempos. Só que aí tu já tá com umas nóis erradas, porque tu já nem pensa em mais assim, ó, tem que fazer um disco que eu gosto. Aí tu fala, não, tem que humilhar essa galera. Ah, esse pensamento é foda. Vou calar a boca de vocês! E aí, nossa, esse clipe do balão foi isso, assim, ó, qual é o clipe mais meia galomaníaco que dava pra fazer aí? O que que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E o clipe na época ainda era um, porra, lançaram um clipe foda, era um... É, tinha VMB na época. Isso foi em qual ano? Isso foi em 2012, então, tinha o VMB que era, tipo assim, o campeonato dos clipes. Tu lançava um clipe ali em junho pra vir pro VMB em setembro. Ainda tinha MTV em 2012? Tinha. E era o grande bagulho, assim, os caras faziam, levavam muito a sério o VMB, né? Aí a gente fez o clipe assim, ah, ganhamos o VMB, não tem como a gente não ganhar. Mas aí naquele ano, o Racionais tava há 10 anos sem lançar nada, resolveu lançar um clipe. E é um clipe que nem é nada demais, mas era o Racionais voltando. Aí o júri ficou maluco, falou, ah, Racionais é o melhor clipe. Eu falei, ah, aí eu cheguei, qual é que é, Mano Brown? Qual é que é, maluco? Cheguei pra ele assim, Mano Brown, baixa a bola, cuzão. É nóis, Mano Brown. Porra, Mano Brown. eu sei que tu vai cortar aqui, acho que a gente pode tomar um pau aí. E aí, e aí, mano, e aí eles ganharam, e aquele foi o último VMB, e aí então assim, e a MTV, querendo ou não, mesmo na decadência ali, que foi os últimos dois anos, ainda era um veículo muito foda pras bandas de rock, assim, a banda bombava um pouquinho, MTV, vai lá gravar o Acesso, Notícias. Nossa, mano, eu lembro, vai no Rock Gold domingo, gravou a qualquer porra. Então, era um veículo assim, pra lançar os negócios, e quando aquilo ali acabou também, inclusive fez com que, toda essa baixa que o rock teve, na década ali passada, no Brasil ela foi mais baixa ainda, porque, um, não tinha um ecossistema de rádio rock, por exemplo, tem uma rádio rock, mas assim, não é no bagulho do Brasil. Não é não, em Tabaté não tem nada. Não teve um negócio pra manter. Aí a MTV, que querendo ou não, cumprir esse papel de rádio rock, também não teve, então, rolou assim, muito do dia pra noite, um negócio de, se tu não fosse um fã que segue o cara, e vê o que ele tá fazendo, as bandas todas desapareceram. Nós quando fazia live no Facebook, igualzinho, pode crer, entendi, entendi, tem que ir à analogia, você foi pra um lugar que ninguém sabe onde você tá, pode crer, tô aqui no, o cara tá tudo distrimando, mas vai uma galera ver, vai, mas é o mano que sabe o link, é o fã, é o cara que curte pra caralho, a descoberta não existe, não tem descoberta, descoberta é complicado, no nosso caso não tinha descoberta, e os caras pagavam, pagavam, isso aí tava, pagavam, ô na moral, tô com a minha casa lá, não posso reclamar hoje também, tá ligado, tô com a minha casa lá da hora, metaversa, aquela tua casa ali, o cara que tu comprou, do Facebook, foi, todo o dinheiro que tá lá, e tá aí, e tá aí, não, 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 calma, calma, é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, falou tudo cara, não, o cara me disse lá no prêmio dos games, que é assim, quanto pior a plataforma, mais os caras vão te pagar, tem plataforma que eu nunca ouvi falar, que os caras assim, toma aí um milhão aí, pra fazer, mas é surreal, viu mano, ganha mais que ator da Globo, ganha mais que jogar futebol, é surreal, é cabuloso, é, eu vi aí uns contratos aí, que eu fiquei de cara, porque o que que a gente aspirava, parece que a gente vai falar, o que que a gente aspirava assim, que é os caras, o fodão do nosso rolê, ele era o Chorão, era sei lá, os caras que estavam bombados ali, as bandas que a gente vê na MTV, Raimundos, não sei o que, e o quão rico esses caras eram, era palatável, tu conseguia, é relativo, sabia o quão rico o cara era, é assim, o cara, sei lá, tem uma casa aqui, conseguiu comprar uma casa de campo, arrumou lá a vida da mãe, tem um hobby caro, assim, o cara pira em carro antigo, tem umas caminhonetes, mas assim, astrão 2.0, socado no chão, tuna corsa, e tipo assim, mas era rico, rico palatado, tu conseguia entender a riqueza do cara, mas eu vejo que os caras ricos, hoje assim, desse rolê de games, é o rico que tu não consegue trocar uma ideia, é succession, é o rico succession, que fecha contrato de um milhão e meio, mês por mês, pra jogar, tudo bem, mas assim, quando tu vive esse nível de dinheiro, aí tu faz as coisas que os caras com esse nível de dinheiro tem, que é umas doideiras assim, mas então, música, quem é nesse nível, sei lá, o Gustavo Lima, pode parar, que não é só música, porque ali já tem firma, tem fazenda gado trabalhando, tem, 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 já investiu ali numa unidade do Black Dog ali na Paulista, é do Gustavo Lima? não, inventei isso, 612 hectares de terreno pra criar gado, tá ligado? Porque ele fez uma casa de Cavaleiro do Zodíaco, é, a casa que dá pra entrar um colosso na casa dele, com aquela porta, não dá, não dá, aquela porta de nove metros, cara, ô Lucas, nem tem onde vender essas portas grandes aí, que os caras compram, não tem, tem que mandar fazer, e nessa mano, veio pandemia, que fudeu com todo mundo, menos com nós, nós das streams, tralamos o chabléu, todo mundo, mano, você tipo, não só a banda, mas a equipe, a galera que trampa com vocês, quebrou? sim, você fez live, você veio pra Twitch, você veio na Twitch por causa da pandemia? quebrou gostoso, mas assim, aí que tá, que tem a galera da equipe técnica, que basicamente trabalha, é tudo freelancer, não são acelareados, trabalha com vários artistas, e são, a maioria desses profissionais, assim, não são caras que tem ganhos, que faz o cara conseguir ter um dinheiro não guardado, comprei uma casa, é uns caras que meio que tem o dinheiro do próximo mês, vive o loop, né, aquele, aí quando o cara vira um bombado desse, aí às vezes ele monta uma firminha, ou tem um negocinho lá, paralelo, porque o cara às vezes não trabalha durante a semana, então ele consegue ter às vezes duas coisas, mas enfim, são caras que não tinham grana, né, e quando parou o show, você parou, quantas pessoas envolvem um show da Fresno, eu quero que aconteça um show no Oxbox da Fresno, Oxbox a gente leva um pouco menos, que não cabe, não tô ligando, mas a gente leva, mas tinha uma muralha de guitarra lá, quando eu fui, olha o que, tem o guitar boat, olha o ponto de vista do leigo chegando, vamos abrir pra banda principal, Fresno, os caras estrela pra nós, aí não, eles fazem tipo uma barraca do lado do palco, assim, é bonito, a gente se sente, eu me sinto uma balada. os caras tinham a banca de merchan, o que era a banca? Umas três mesas juntas, cheio de coisa assim, os caras... Camisetinha... Não, o merchan nosso, inclusive... Adesivo, que vocês já distribuíram. Inclusive, nós chegou no Lucas, não fui eu quem chegou, foi o Tuiu, que era o batera nosso, o Lucão, muito ruim você usar a camiseta nossa durante o show, ele falou, mano, arma a nós aí, vamos ver o que vai rolar na hora, porque isso foi na passagem de som, tá ligado? Porque a fresa não passava o som, depois nós passava. Mas os caras eram catastroficamente gigantes de equipamento, o nosso era o batera, era o chimbal, a caixa, era o tipo, a minha pedaleira e a minha guitarra, e cada um com seu cada um. Não, mas é isso, e aí o Bruno lá, que é o nosso produtor, ele monta, pega uns panos assim, porque às vezes, às vezes é pai ficar os caras trampando ali, e o pano ali anda assim, ou vendo o set list, sei lá, aí ele já pega uns panos assim, já estende, já faz mesmo uma barraca aqui, liga umas luzinhas, põe um negócio pra afinar as guitarras ali, o cara cria o Alan House ali dele, e aí realmente, isso é muito massa, o cara fica assim, até eu fico impressionado, eu fico impressionado quando a gente vai tocar, às vezes, faz dois anos que a gente não toca, mas assim, eu fico impressionado quando a gente vai tocar, e aí começa a tirar equipamento do depósito, e eu fico assim, caralho, é por isso que a gente não ganha nada. Você é o mano da pedaleira ou dos pedais? Eu uso uns pedais, mas não é muitos não, é uma pedaleira normal, bem normal. Um metrinho, tem muito pedaço, pedaleira normal. Ah, legal, legal. É só coisa fina, mas eu procurei pegar o mínimo assim, porque é muita coisinha ligada assim, que dá problema. Um Blue Skyzinho da Strymon tá tendo? Tendo. Como é que não tá tendo? Um Pog, um Pogzinho pra fazer um polifônico nos acordes? É Pogzinho, Fuzzinho, distorçãozinha. Fuzzinho de malandro. Timeline dos caras lá, que ele já tem um reverb que eu uso. Tubestreamzinho pra fazer um clean com um chá das vezes? E o VCR que faz várias coisas, porque o VCR faz corinho e reverbinho. Um rotaryzinho? Não, mas é legal. É legal, é legal. Mas é um efeito que é, pô, 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 eu vou usar em uma música, vou estar na pedaleira, o bagulho, vou usar em uma música. É bom quando a gente vai pra esse assunto segmentado, a audiência vai lá embaixo, mas é isso mesmo. Eu tô aqui, mano, os caras tão falando de japonês. porra, na moral, eu quero falar de Munsley anime, ou você curte falar dessas fitas? O quê? De equipamento? Não, sei lá, de qualquer coisa, de coisa técnica, esses processos. Eu falo até de coisas que eu não sei. Então, eu também, mano, eu sou por isso que o nome do Poliqueta é balela. Quando eu vejo os caras carregando as coisas, então, eu fico muito impressionado, por isso que a gente não ganha nada, porque olha só o que a gente tá fazendo aqui de coisa. Então, o quê? Umas 10 pessoas? É, a banda, agora a banda é 3 oficialmente na foto, mas no palco, a gente tem um cara que toca baixo, que é o Tom, tá a 10, ele tá tocando com a gente, e vai ter um cara que vai substituir o Mario, que saiu. Que era o mano dos teclados. Que era o teclado. Cãozinho dos teclados. Ele saiu agora na pandemia. Espanou. Tô brincando. Aí ele saiu, na pandemia, foi virar programador, veja bem. Ah lá, tá vendo? Tá no Canadá. Rockstar é o caralho, brother. Vem pra tribe, vem pra programação. Tá no Canadá, tá no Canadá, tirando o mundo. Parece ser uma oportunidade bacana pra ele. Foi, ele já era, né? Na verdade, o teclado foi uma, a Sensei tocou pra caralho. Mas não era a prioridade. O que o Mario gostava era andar de moto e joguinho. Ele era, ele fazia controle de voo. Caralho, Então ele tinha uma gangue, a gangue dos caras dos Flight Simulator. Pode crer. E ele ficava realmente sendo o controlador dos voos de mentira dos caras do Flight Simulator. Era essa a lombra dele. Ah, igual aquele cara do Breaking Bad que fica a torre e para dentro. Só que nas zoeiras. É o RP, igual eu no RP. É o Meta, o Meta já tá lá. E aí, 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 aí quando eu tinha o show, eu falei, puxa, tem que desligar aqui, galera, que eu tenho um show pra fazer ele. É lá, não, tô brincando. Ele foi trabalhando 10 anos e saiu. Mas agora a gente vai botar um mano ali pra tocar umas partes de teclado. Aí, claro, toda a mudança que tem, tu aproveita pra assim, o que a gente vai fazer diferente agora, né? O que a gente vai botar assim? Aí vai entrar um mano do esteticador. Então, me botar pra tocar um ukulele, eu toco, eu vejo ali meia dúzia de vídeo do Cifra Club. Claro, é lógico. Tá legal, já desenrola no ukulele. A banda é 3 palco mais 2, 5 no palco. 5 no palco. Aí, um hold, quando a gente tá no luxo. Sozinho tá batendo. É, eu tô bem. Hold de corda, que seria um hold pra cuidar ali, guitarra baixos. E um hold do lado do batera, que tem que ter. O batera, né, é um negócio que balança e vai caindo. Quebra, cai. Vai lá e arruma. Sim. Caiu meu forro. O hold é o lagar. Caiu aí, o cara vai lá e limpa. o hold é o que precisar, por exemplo. O hold do batera é o lagar. É um assistente do palco. É um assistente de palco. Quebrou a baqueta. Ele não é bem um assistente. Baqueta, o batera mesmo que pega. Ele não é bem um assistente, porque ele também monta o palco, né? Então, ele monta e desmonta o palco e durante o show, ele é responsável por que tudo aconteça da melhor maneira possível. Então, ele é um... É o lagar. Assistente é pouco, porque faz bastante coisa. Faz bastante coisa. Então, assim, tem o nome dois hold, aí um produtor, que seria o cara que, ó, 10 da manhã, desce todo mundo, pá, não sei o quê. O cara que faz as luzinhas, o cara que faz o som que o público vai ouvir e o cara que faz o som que a gente vai ouvir, que é o técnico de monitor. Tá. Então, conta aí, aí vai o motora, aí às vezes, quando é muvuca, tem que ter um segurança pra dar um... Entendi. E quando o show é grande, tem o Gil Cebola, que é o amigo profissional, que só vai ali pra ficar com a gente trocando ideia. Da hora. Amigo profissional. É, porque às vezes você vai fazer um show aqui no Audio Clube, São Paulo. Show grande. Tem 90 amigos que vai colar. E aí, tu não pode sobrecarregar o produtor que tem que fazer o show acontecer. Aí, tu tem um produtor de coisa assim, ô... Da galera. Minha mãe chegou lá, vamos ficar lá, tá sem pulseira. Ah, tá. Pode crer. É o amigo profissional, o produtor executivo, né? É um rolê quando é em São Paulo, os amigos vão, pega todos os amigos vão. Depois... É, teus amigos, galera de banda. Dá uma ensaiada melhor? Ensaia melhor. Ensaia sozinho ou ensaia banda? Pelo menos uma vezinha? Não, banda sempre ensaia. Tempo todo? Só ensaia junto. Mas você é chatão, tipo assim, eu vou ter um show semana que vem, a partir de hoje, quantos ensaios vai ter? Doze? Ó, pra ter ideia, estamos com o disco novo. Tá. Nunca tocamos ele. Nunca tocou? Nunca tocou. Não foi um disco que... Creio que você produzia a maioria das coisas que tá lá? É, é, produzido todo o disco, todo mundo tocou no disco, mas em nenhum momento rolou, vamos ensaiar esse disco pra gravar. Tá. Porque assim, eu meio que fazia umas demo e a gente via gravando, substituindo as coisas da demo pelas coisas valendo. Você mandava o projeto pros mano à distância, gravava lá, voltava o projeto. os caras iam lá em casa e gravavam. Tá. Mas teve coisa também que o Guerra gravou na casa dele, o Batera, enfim. Então assim, a rigor, a gente tem que se lembrar como é que é o disco e aprender a tocar, ver quais do disco vai pro show. Por exemplo, o primeiro show vai ser o Lola. Então isso já é um problema porque já é um show bem sério que a gente vai ter que ensaiar duas vezes mais do que ensaiaria. Mas assim, agora a gente... Estarei lá. Se eu conseguir o ingresso. No dia do Fufa, no dia do Fufa. No dia do Fufa. Se eu arrumar o ingresso, estarei lá. Vambora? Então, a gente já definiu mais ou menos set list, assim, porque tem que calcular ali, é um show curto, né? O que é bom voltar com o show curto, já não é tanta música pra... Uma horinha, 50 minutos? É, uma horinha, 55, chorado. 56 mesmo. E aí, então, tem que ver qual das novas vai tocar. É um show, querendo ou não, é um show do disco novo. Então, tem que ter algumas, várias do novo. Aí, essa aí tem que aprender a tocar. Então, assim, vai começar agora, vamos tocar essas novas aí até... Vamos errar pra caralho, passar pelo processo, memorizar. Mas a gente é bem rapidinho, assim, porque tem que fazer o tema de casa, que é meio que ouvir tudo. Aí, às vezes, tem uns ensaios que é só eu e o Vavo, que é o guitarrista, que é o que cada um vai tocar. Aí, vocês têm uns cliques, você solta na sua casa, senta os dois e vamos tocar. É, porque tem música que tem uma guitarra no disco. eu vou ver o que a gente vai tocar, porque é legal tocar, fazer um arranjo ali, porque no show, quanto mais coisa, é mais legal. Eu também acho. Você vai ver o show da Beyoncé, os caras enfiam a virada na música, deixa tudo uma doideira, porque o show tem que ser mais do que o disco. Aham. E aí tem esse, aí eu gosto de ensaiar por partes, então dá uma espaçada com o Vavo ali, ah, é isso, beleza. Junta, aí às vezes, junta a banda ainda sem o, ainda sem o cara do teclado, aí vai juntando, mas no caso do show do Lola, era um show que a gente estava preparando pra 2020, só que agora tem um outro CD novo no caminho, mas ainda era o plano de fazer a super versão da Fresno, que é naipa de metais, percussão, caralho, banda gigante. Foda demais, eu curto banda gigante. É a banda de 13, 11, sei lá, pessoas. Ah, BTS do Brasil. BTS Zera. Caralho, da hora. E aí, num tipo de show assim, então, é no mínimo, quatro ensaios, só dos cinco ali, tá, é isso. Nesse meio tempo, o cara dos metal tá lá escrevendo, que esses malucos tocam olhando, né, os caras tocam em dez bandas. Eles não participam então dos ensaios grotescos da banda? Do grotesco não, ou o cara, vai um cara. Um geral tá bom? Não, vai um cara ali olhar, porque tem que escrever as partes, né, aí o cara escreve, aí vai um naipe de dois, ah, beleza, aí vai botando mais gente, porque dez pessoas errando é ruim. É ruim. Então tem que estar se alvar, o núcleo aqui tá foda já, aí vai botando mais gente, mas aí num show desse, é um show pra ensaiar dez vezes. Entendi. É um show grande. Rola muito o nervosismo? Sim, num show assim, com certeza. O nervosismo, o que passa na sua cabeça, é o medo de algo dar errado pelas variáveis do pau? É o medo de algo dar errado e eu não poder dar o meu melhor, porque dar o meu melhor eu não vou dar. Ou você se encanar numa brisa e não conseguir se soltar, talvez? Ah, se soltar sempre solta, mas o pior é tipo de, todas as coisas que a gente ficou ensaiando pra dar certo, não dá certo. É, isso é uma merda. Mano, todo show que eu fiz que eu tô empando porque foi assim, tudo dá errado. Porque o nervosismo é esse, são muitas variáveis assim, pra tu não ter essas variáveis, tu tem que estar naquele rolê metálica, que aí tudo tem redundância, tudo... Tudo é grande. Não, tudo é, tem um jeito de arrumar ali na hora, né? Até essas bandas que usam programações, tu vai ver, sei lá, tipo um show de um pará maior da vida. Tá. Tu rola a programação, o cara tem dois laptops assim, cincado, slave, um do outro, cada um ligado num posto diferente, pra não ter como dar errado, e se der errado, tem o backup do backup, que é um iPod ali tocando. Caralho, os caras pensam na variável da variável, pra não dar merda. Porque não pode dar errado. Porque não pode dar merda. Fora essa apresentação de TV, coisa assim, aí não pode dar errado mesmo, por isso que os caras já meio que já grava antes, tipo Super Bowl, grava antes. É, mas o nervosismo... É ao vivo, mas é gravado. É ao vivo, mas assim, o cara passou, deu o passo lá perfeito, então grava tudo aquilo, aí na hora do Super Bowl, dá play naquilo, às vezes a voz é valendo, em alguns momentos. Porque é foda, porque tudo... Não pode dar errado. E não tem referência, porque acaba o intervalo, você vai montar agora, então você tem 10 minutos pra deixar tudo perfeito pra milhões de pessoas ver. E não tem um hold ali, não pode aparecer, tem que ser tudo perfeito. Então assim, já tá gravado, já tem um time code com tudo das telas, não sei o que, aí sei lá, o vocalista tem que entregar ali na hora, cantar, falar com a galera, mas às vezes tem um momento que não tem como cantar, aí um momento ali, é meio que só rola uma vozinha ali, depois pum, é uma doideira. Da hora, velho. Pode crer. Da hora. Mas o nervosismo, eu imagino que role pelo medo de... Às vezes não tá preparado, ou às vezes, tipo, sei lá, cai um toro, ou senão você pega uns corbú, três dias antes do show, tá ligado, aquele pó que tem os dentes podres, não tá uma bosta. Não dorme bem na noite anterior, a voz fica ruim. Aí tem essas outras variáveis, que é seres humanos, então fica rouco, por exemplo. Eu canto esse bagulho muito agudo, tem que estar 110%. Pode crer. E normalmente tu ensaiou tanto, que tu já deu uma zoada na voz ensaiando. Então eu já me ligo, eu nem ensaio cantando full, só umas horas pra ver se eu consigo, mas pra não gastar. Tá, pode crer. E no dia do show, ainda tem aquela passagem de som, quando monta tudo. Que tem que soltar a voz um pouquinho, pelo menos. Monta tudo, solta a voz, porque aí tu vê no lugar, você tá dando tudo certo. Ah, mano, por isso que eu falo. Mó trampo, né? Não vai ter banda mais aqui. Isso. Porque tipo assim, meu, olha quanta coisa. Mano, mas não é... Tudo isso pro cara ir lá olhar assim, ah, achei meio ruim esse batista aí. Errou, errou o guitarrista. Ah, vai se fuder. Ah, mano, eu fico triste com essas coisas. É foda. Quando que, tipo, na história da Fresno, assim, você olhou e, tipo, falou, ó, ok, agora acho que a equipe já tá grande demais, assim. Porque, tipo, a gente fez o Balella Awards ontem, tá ligado? Aí a gente foi ver em retrospecto tudo que rolou. Aí eu tava lembrando que começou quatro pessoas no closet do zero e agora a gente já tá, tipo, em doze pessoas. Em Taubaté, em outra cidade. Era uma logística foda pra levar convidados, Quem ia pra lá? Hã? Então, os loucos. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, duas horas. Duas horas. Ah, tá bom. Aí, aí eu tava olhando, mano, tanto que cresceu, tipo, foi uma virada da noite pro dia, assim, de quando vocês começaram a bombar, que do nada cresceu muito a equipe, ou, tipo, vocês começaram com um produtor pra fechar um show ali? Eu tô pensando, 2004, a gente começou a vir pra São Paulo fazer um show. Ó, mais uma banda, veio pra São Paulo, acho que a banda tá tomando uma proporção legal. É, porque tava rolando esse underground aí, porra, o cara já pagava umas passagens, ou a gente calculava que daria pra pagar as passagens com as camisetas que ia vender e tal. Então, assim, 2004 já começou a vir pra São Paulo, mas era nós quatro que ia, nós quatro que montava, nós quatro que tocava, treinava o show, um ia lá vender os negócios. Mas vocês que marcavam o show? Nenhum, eu que marcava o show, isso era 2004. Aí, lá em Porto Alegre, deu uma raipada, assim, nos coleginhos, aí uns caras dos eventos já começou assim, pô, do que, vou fazer um esquema aí. Na época do quebra as correntes? Pré quebra as correntes, ainda. Aí a gente meio que pegou um empresário lá, que era o Lele, e esse cara tinha os caminhos do rádio já, aí ele meteu uma música nossa, que se chamava Onde Está, ele meteu na rádio, estourou em Porto Alegre, uma música dos moleques, mal gravada, assim, podrinha, música sem refrão, uma doideira, estourou lá no sul, porque meio que tava estourando o emo no mundo inteiro, então a galera tava ouvindo coisas parecidas em inglês, aí, a banda brasileira meio aquilo ali, vão gostar também. Aquela época dos clipes da MTV, com aquelas bandas emo, tocando Green Day, tocando Blink, tocando Panic the Discs, mas tudo isso eu tô falando ainda antes dos clipes, aí em 2005, 2006, a gente já tava aqui em São Paulo, aí a gente morava no fundo da casa do cara que nos trouxe pra cá. O Lele? Não, aí já era outro cara, que era o Tiagão, lá em Interlagos, aí a minha referência de São Paulo era Interlagos. Longe, é o que eu tenho da palavra. Eu precisava lá na Teodoro comprar corda, duas horas. Duas horas. Mano, era uma referência muito complicada de São Paulo, assim, eu não entendia São Paulo, eu falava, você tá de grande, cara, tudo... Difícil, né, mano? É, mas também eu tava na ponta da cidade. Tava na ponta da ponta da ponta. E aí, mano, a gente... Aí ali sim, meio que tinha um hold, mas no fundo era um brother, né? Mano, a arma não é lá pra enrolar os cabos. É, um brother. Aí, com o tempo, teu show vai ficando mais profi, e esse cara, peraí que eu vou dar uma rota aqui, conversei. Fica à vontade, mano. Vai no seu tempo. Uma rotadinha de malandro pelo nariz pra sentir aquele... Não, eu tô louco pra dar um mijão também. É, o cara tá aqui, ó. Eu tô assim, ó. Aí, véi... Então, mas ainda era o hold amigo. Aí tem um momento que tu começa a fazer show sério, que é show que tem empresa de som, festival, não sei o quê. E aí, o hold amigo, ele percebe assim, bah, esses... Aí tu tá lá, a banda que vai tocar depois de ti é, sei lá, o Cidade Negra. E aí, tem os caras velhos lá, os holdão, pá, tipo assim, bah, acho que a gente... Aí, sei lá, dá um problema no festival, e aí, um cabo soltando num festival, tipo, show da mix, é tipo, é tipo um barulho que mata as pessoas, tá ligado? E aí, tu percebe assim, bate, tem que ver quem é os caras aí que trabalham, que é os caras que trabalham aí com o Charles Brown. Aí, a gente começa a catar, e é um mercado, assim, tu vai entrando nesse mercado, mas isso... Então, até 2007, a gente não tinha, não era muito profi, assim. Aí, quando a gente entrou lá no Arsenal, que era o Bonadio lá, aí rolou aquela reunião, assim, ó galera, vocês são uns lock, esse aqui é o técnico de som de vocês. Chegou uns caras. Que é dando aquela, não, mas é dando aquela profissionalizada, assim, porque, meu, tava ainda muito amador. O que facilita muito o processo, o pensamento ficou mais no show. É outra, o cara vai fazer um show no Hangar 110, lá tem uma mesa de 24 canais, no máximo, e tu sobe ali, tá bom, mas aí tu vai tocar no show da Mix, que foi no make, sei lá, 2007, tocou no show da Mix, 70 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas, e aí o cara pegou a mesa e soa assim, mano, aí tu já vai fazer, que que eu faço com isso aqui? É, que é, que é, que é, aquela bomba aqui. Já sofreu antecedência, né, o medo das variáveis. chega pra banda anterior e fala, não, não desliga aqui as coisas. E rola um lance nas bandas, assim, que às vezes os caras terminam o show anterior, e o maluco, os caras zera tudo, sabe? Quer dizer, as mesas digitais tem um recall, tem o save, mas rolava muito, assim, os caras assim, passavam, terminavam o show, o cara zerava tudo, assim, te fode aí, maluco. Mas é porque, na malandragem? Ou porque ele tinha... Na Paulo no Cusage, na Paulo no Cusage, via que o cara não era, não gostava do cara, mas aí, então, 2008 ali foi quando a gente começou a ter uma galera botar os caras, uns caras que trampavam com isso realmente, que não era só uns amigos profissionais, e também tem uns amigos profissionais que meio que aprendeu e virou uns caras. Porque não tem uma facu, assim, hoje em dia tem curso de hold técnico, mas na época... Tem mesmo? Na época eram os do Loki. Tem curso de hold? Claro, na época eram os caras de outras bandas, normalmente, assim, ah... Eram os parceiros, tem curso de tudo hoje em dia, tem curso de como ser youtuber, velho. Mano, eu já fui hold do Israel, da Twin Pump, que quando ele tocava em outra banda era batera, aí eu tinha que ficar arrumando o clique dele, vendo se o notebook dele tava legal, porque os caras já soltavam as produções. Eu vou chamar um... Ela ficava do ladinho do palco dele, pronto pra qualquer coisa, ele dá... Não, e hoje é pronto pra qualquer coisa, o cara olhando o Twitter, assim, tipo assim, putz, olha aqui, e o batera pegando fogo, morrendo. O bumbo correndo. Mas foi ali, aí começou a rolar essas coisas, aí começou assim, ah, a gente vai tocar lá no Rio Grande do Sul, só que a gente vai descer de busão, aí eu acho que quando rola o bagulho, eu falo, ah, tamo bombado agora. Ah, mano. Dormir no busão? É, dormir no busão, 18 horas até Porto Alegre, uma puxada. Já gravava um making of em vídeo? Não, já saia daqui de São Paulo, vai tocar, sei lá, sexta-feira em Porto Alegre, saia seis da tarde aqui de São Paulo, na Marginal já tava todo mundo bêbado, né? O busão, é tipo assim, é muito glamour, pra mim, e pra todo mundo, por exemplo, a gente quase não viaja de busão, porque ficou mais barato andar de avião pros lugares, e ficou mais otimizado também, ah, tu vai realmente até Salvador, levar teus equipamentos, ou tu aluga uns equipamentos lá, e às vezes aluga dois roads lá, que hoje em dia tudo é, os caras são um pouco mais, tudo é mais profissional, então pega dois roads lá, instrua os caras na hora, mais ou menos aqui, pra otimizar o bagulho, Mas vocês tinham o busão da Fresno, vocês alugavam? Não era da Fresno, mas era um busão alugado, e era bem que sempre o mesmo, e aí, e aí rolava isso assim, na Marginal tava todo mundo muito louco, aí parava no graal ali em registro, já tava pra vomitar ali, aí comia aquele misto, misto do graal, é impressionante. R$22,00? Mas assim, mas o cara põe oito fatias de queijo, fica assim ó, virando aquele queijo, até virar a criptonita, é muito bom, e aí, aí come aquilo ali, aí dorme até Porto Alegre. Na verdade tu acorda, tu acorda no japonês, que fica ali em Sombrio, Santa Catarina, mas tu passou o Paraná inteiro, Santa Catarina, quase inteira dormindo, aí chega ali, Porto Alegre, tá em Sombrio, Santa Catarina, já tá três horas de Porto Alegre, aí tu fica trocando ideia, pum, chegou, torto, quebrado, sem coluna, passa som, já monta os equipamentos no lugar, passa som, aí dá uma dormidinha no hotel, aí pum, mas isso assim, é meio glamour, né? Eu acho glamouroso, eu acho o caralho que foda. O cara viveu, viveu... É um rolê, é um baita rolê. O Unibão, o Unibão, mas fazendo 20 shows por mês, você não dá pra aguentar e se pega, tem que dar uma... Acho que o que a gente mais fez foi ali em 2009, 2010, teve mês de 15 shows, já foi tipo assim, 15 shows é metade dos dias dos meses, mas as outras metades, tu tá indo pro lugar, então são dias que tu não pisou em casa. Sim, sim. Não é... Aí se tu for pensar hoje em dia, que hoje a galera é mais malanda também, pô, esse show aqui, acho que não vale a pena fazer, esse aqui, ó, vamos juntar com esse aqui, fazer um maior, sei lá, mas a galera não tinha isso, era meio assim, bora encher a agenda, né, era uma cultura assim, de ter muito show. Hoje em dia eu nunca deixaria, nem que eu bombasse muito pra caralho de novo, assim, ó, fazer só um showzão legal, vai. Ah, você não quer ir dar tiro pra todo lado, já passeio e você faz. É, porque é... E gasta também, né, mas naquela época... Ah, mas no começo tá com a brisa, né, de fazer show. É, mas tem um lance de assim, por exemplo, São Paulo, hoje em dia, quando um maluco bomba, eles fazem show em qualquer lugar, menos em São Paulo, porque pra vir fazer o show de São Paulo, dá o que falar. Tu flopar lá em Aracaju, não vai chegar aqui a notícia. No máximo, tu não volta mais lá, entendeu? Mas, e aí, mas antes assim, era tanta permuta assim, ah, tem que fazer o show da rádio metropolitana, e o show da mix, e o show da não sei o que, e o show da não sei o que. Aí quando tem que fazer o teu show, que foi de fato, tinha que comprar o ingresso, e já disse, ah, já fiz cinco shows dos caras esse ano, não vou. Pode crer. Gastava a banda, fica super exposto, mas é que os caras ganham no curto prazo, assim, meu, faz os caras trabalhar, porque só eles sabiam, né, no fundo, assim, daqui a dois anos, não vai mais ter oferta de show pra esses caras, pau no cu deles, bota os caras pra tocar. Aham. Mas, a gente, putz, continuou aí, né, tamo aí até hoje. Mano, que legal, que da hora, da hora, da hora que é, tipo assim, creio eu, que se você for recapitular tudo que passou, é muito foda tudo que rolou. Na média, sim. Na média, até as coisas ruins viram de aprendizado. É, não, total. E tem coisa que simplesmente foi merda mesmo que foi. É, mas na média é tudo massa. Pô, é muito ruim eu ir fazer um xixizinho que tá complicado. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz aí, filma. 2004, velho, 2004, eu tinha acabado de sair do saco do meu pai. Tinha acabado de sair do saquinho do meu pai. A gente tava pegando o busão de linha, tapemirim, pra São Paulo, pra vir tocar no hangar aqui, no hangar 110. Da hora, cara. E aí chega lá, a rua do hangar, cheia. Lotadas, crochô. Medendo caldo de carne, a gente assim, caralho. Milim com manteiga. A gente bombou mesmo. Da hora. Só que ninguém conhecia a gente, porque não tinha foto da banda, não tinha, não tinha o canal do YouTube da banda, não tinha, tinha o fotolog ali, mas na época era moda botar umas fotos borradas ainda. Aquelas fotos alternativas, assim, tipo, foi tirar com a Cybershot, tremeu, gostei. A tremidinha da Cybershot, que ela treme e dá um flash, assim. Sim, pode ir, eu tô ligado nessa tremidinha. Era o modo SCN da Cybershot. Muito, muito. Da hora. Então, ninguém sabia a nossa cara, a gente chegou e tava lotado, ninguém sabia que a gente era a banda, que os caras estavam indo ver, e a gente ficou ali, caralho, mano. Ou seja, isso só vive uma vez, né, tu não vai ver outra vez isso. Da hora. O show mudou muito, tipo, não de pessoas novas, né, hoje em dia, 70% do celular, não era mais engajado, não, não, ainda é um bagulho bem, é uma micareta forte, assim, a galera vai pra, é uma bagulha, você é muito, é um bagulho, no cachorro, dando no gado, comida pro porco, tapa no gado, suco de mamão, é realmente um negócio, assim, que eu percebo que, ah, o cara trampo é lá no Boticário, 14 horas por dia, e sei lá, o outro é chapista, do Mac, ah, agora que gelou, agora que gelou. Cara, eu vou te dizer que eu não quero, mas deixa gelando aí. Não, eu tô cheio, agora deu aquela estufada. Desce aí, então, assim, não, não tem muito essa cultura, assim, às vezes em alguma cidade ali, ou um tipo de show que não é exatamente o nosso público, pode ter um público meio paia, mas assim, em geral, é um negócio muito insano, muito insano. Mano, eu tenho um protesto a fazer. a galera sai machucada de show, a galera sai, a galera sai sem um tênis do show, sabe, aquela noite que tu não esquece, marca de pneu nas costas. Caralho. Mano, eu lembro que rolou uma fita, eu não sei como que você interpretou isso, eu queria saber de você, quando vocês foram abrir o show do Bon Jovi no Morumbi. A gente foi vaiado pelo estádio inteiro. Mano, que raiva, mano. Muito foda, vai tomar no cu, eu lembro da galera. Todo mundo é aplaudido no estádio, quantos caras podem ser vaiados pelo estádio? A galera ficava de costas, calando com o dedo do meio, assim, mano, vai tomar no cu, que raiva, mano. Porque Bon Jovi é muito mais... É cultural, Bon Jovi é sensacional, baixou 16 tons para cantar, oh, the home you is bleeding, filha da puta, vai tomar no cu, vai vai aos outros, filha da puta, vai tomar no cu. Não, é que ali teve, ali mostrou, não, tu fez o que eu falaria, era a boca cativa, mas, não, é que porra, mano, também são provações, né, que a gravadora fala assim, ó, Bom Jovi no Brasil, o Fresno não vai abrir, porque se botasse a gente para abrir o Muse, não ia ter gente xingando a gente. Vários fãs de Muse gostam de Fresno, e vários fãs de Muse não gostam, mas, deixa os caras, é um outro lance, né, porque o fã do Muse é um cara mais, mais jovem, mais, com a cabeça aberta, não existe um bom mesmo era o Muse, não tem isso. Não tem. Mas aí o Capitão, o Capitão, o Bom Jovi, é um fã nos 90, nos 80, que aí, aquilo ali é muito ligado à adolescência dele, e ele já tem aquele saudosismo amargo, do cara que hoje é advogado, é dono de uma serralheria, e aí, o rock dele é ir no show do Bom Jovi, com a camiseta, com a língua do Roll Stones, com o Strass, com a bandana na casa. com a cabeça. então, ali é o rock dele, aí, ele vê, a frase ali, pau no cujo desses caras, mas, nunca ninguém se importou com banda de abertura de show nenhum, porque banda de abertura de show gringo, ninguém veio em primeiro lugar, né, porque é a banda que tá tocando baixinho, porque eles limitam o volume, pra não ser alto. É, o pé da banda de abertura é reduzido, porque o pante é da banda principal. É a banda que tá tocando baixinho, enquanto as pessoas tomam cerveja, sempre foi isso, mas a gente tava numa situação de tão amo e odeio, que foi notícia, o fato de a gente abrir o Bom Jovi, ninguém se importa com as bandas que abrem o show, mas ali se importaram muito, porque era isso, se os caras do, oh, hard rock, não sei o que, esses caras não erram. Bom Jovi, pelo amor de Deus. Opa aí, né, se você abrir pro Sleep Note, sei lá, e até o fã do Sleep Note ia respeitar mais a gente. Mano, eu boto fé que ia lembro. É um cara hardeiro, assim, é foda, e outra, eu acho Bom Jovi do caralho, tá ligado? Eu também. Pra caralho, eu acho essa música muito foda. Eu amo Sambora, ele é foda, ele é foda, eu acho. Sambô, eu amo Sambora. Oh, o Rit Sambora, muito louco. Rit Sambô. Não, o Rit Sambora, muito foda, melhor back in the book. Melhor back in the book dentro de todo, mano, eu falava, Lucas, eu não gosto assim, eu falei isso aí, eu falei em live essa semana. Bom Jovi, muito foda, muito foda, tanto que quando ele falava que a gente abriu, eu falei assim, caralho, foda, eles tocaram no estádio, foda-se. Mas a gente já sabia que ia ter uma rejeição, porque... Como aqui? A Gans atrasou. É mesmo, teve essa fita. A Gans é o mesmo tipo de fã. Mas é o mesmo fã. É a mesma pessoa. É mais chato o fã do Gans. É o mesmo, é a mesma pessoa. É o mais chato o fã do Gans. Disse o cara com tatuagem do Slash no outro braço. Mano, eu falo mesmo, foda-se, viúva. Mas eu sei de propriedade, é essa que é a parada. mano, eu fui no show do Gans que teve em São Paulo, que teve o Tyler Bryant, abrindo, conhece? Não. É um mano, mas ele é gringo, então ele veio com uma Fender rosa, com cabelo de franja, rock and roll, a galera falou, mano, esse é o Mano do Rock, com lenço no pescoço. Mas bota um brasileiro com lenço no pescoço, e o cara, ô eu, baita puto. É, ia suar. E teve Alice Cooper, que foi um festival, que teve download, não sei o que, teve aqui, foi aqui no Muito Louco. School's Out. Foi. Eu só sei essa que tem no Guitar Hero. Do Alice Cooper? School's Out. Barracuda? Também. Tem telefone, tem telefone, tem esse também. Não, isso aí é... Twisted Sister, não, eu tô lembrando das músicas do Guitar Hero, cara. total, total. Isso é, Z-Top, sei lá. Z-Top é bom. Teve algum, algum artista ou momento, assim, além do Bon Jovi, que você falou, caralho, estouramos mesmo? Ou tipo, além do tipo, de show muito grande, assim, ou de artista, ou de artista que você era muito fã, que você conheceu por causa da música, coisas assim? Ah, muitos, né? Todos. Difícil de dizer. Mas em gringo, coisas que aconteceram muito foda? Não, não teve. Não, é que a gente, teve, teve esses momentos muito loucos aí, da, e teve, vários caras que a gente fez, teve música com a Fresno, né, que foi muito louco, teve música da Fresno com a Emicida, com o Lenine, com o Catano Veloso, com o Lulo Santos, com o Meu Cú, tipo assim. Da hora. Não, teve muita música com caras, que a gente paga um enorme pau, que já estavam lá quando a gente começou, estavam lá quando o nosso pai começou, né? Então assim, teve vários bagulhos, assim, e aí, mas o próprio lance do Bon Jovi, teve um negócio que a gente só tá, a gente foi vaiado pelo estádio inteiro, vamos tirar uma fotinho com a véia, né? E, e aí, rolou um lance assim, Bon Jovi vai tirar uma foto, no Brasil. Oxi! Aí, tem uma foto, tem uma foto, MFT do Bon Jovi, é uma foto dele, com a gravadora inteira, o diretor, o presidente, tudo assim, com gravador. 64 pessoas na foto. É uma foto, tipo, delegação de Copa do Mundo, assim. E deu. E os rolls do cara, é mó legal, o tecladista o ovelha lá. É, o da ovelha. Oveleira, foda, foda. E toca muito o teclado. O oveleira, tico-tois, mó foda. Grande ovelha. Grande. E na época era o Sambora? Era, não era? Antes de ser demitido. Foi meio que a última turnê dele, porque ele foi limado, e aí, voltaram num Rock in Rio aí, já. Com o Phil X. É, assim lá. Que é o mano que toca uma SG, mano. É, SG pra mim é arma do silêncio. Não, mas o Phil X é bom, mas o Sambora é melhor, você não dá voz, mas é o cara que tava lá, tava lá, de batom, tava lá. E ele foi demitido, porque, mano, e cozisse isso aí, mano, o Bon Jovi não é empresa, brother. E você vai num show do Bon Jovi, é um teatro que você tá assistindo, você não tá vendo uma coisa que tá saindo do coração dos caras, que eles tão... Mas como é que vai sair do coração 40 anos depois também? É uns caras que, se ficar em casa, se divorcia, se mata, sei lá. Mas por que que tão lá então, mano? Não é pelo dinheiro. Não, mas é, mas eu acho que é uns contratão, uns contratão que, se o cara parar, se o cara parar, é uma firma tão grande, que se o cara parar, mesmo sendo, sei lá, o cara tem 200 milhões, 300 milhões, mesmo o cara ser muito rico, mas se parar, fodeu mesmo, esse cara não pode parar. Como ele é tão rico, ele gasta tanto, que ele precisa manter. É, tem umas empresas de 300 malucos, tem uns contratos aí, tipo assim, ah, por exemplo, essas turnê com os caras, um cachezão da Live Nation lá, que é assim, toma aí 100 milhões, e a gente vai marcar um show aí. É, os caras chegam com 6 maletas de dinheiro, e falam, mano, faz um bagulho aí. E aí volta, aí chega o e-mailzinho, vai tocar esses shows aqui, mano. Entendi. Mano, a turnê do Guns, quando voltou com o Slash 2016, que foi do Duff Slash o Axel, que voltou, foi, se eu não me engano, top 2. Foi top 2 no mundo, tipo de lucro. Hã? Tá rolando. Tá rolando. Mas veio pro Brasil? Veio pro Brasil 3 vezes. Com o Slash? Com o Slash e o Duff. Corta isso aí, porque senão os roqueiros vão ficar, não é, vai falar mesmo, eu sou na Índia, eu defendo os fãs, os fãs do Guns, pavam seus coelhos, vai se foder. o Guns que está ali em abril, era o Slashera, não era mais o cara com balde na cabeça. que ano, que ano? Não era mais o cara com balde na cabeça. Foi 16 pra trás? Acho que foi 16. 12. Charles Democracy. Mano, mas não foi, porque o show do Guns que teve, o primeiro quando eles vieram pro Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos, foi pra Be Rude, foi na festa do Arroto. E por que que o disco se chama Charles Democracy? A pira do Axel Rose na brisa da droga. O que era crônico, meu? E tocou na festa do Arroto, com o Marcos Mion, lá o Axel Rose, o Charles Democracy. Tocou, isso ainda foi em 2010. 2010? era criancinha, tinha 14 anos lá no pescoço do meu pai. O Axel foi ali com o Marcos Mion. É, o Marcos Mion que brigou com o Axel Rose. Tem um sábado da treta? Tem um sábado dele com o Alcione também, que foi legal, né? Não, mas eles são amigos. São amigos. O Alcione, a Alcione usa uma camiseta com a foto do Axel Rose, e o Axel Rose usa uma foto com a camiseta dela, e eles são parceiraços a longa distância. Mas o motivo disso é por causa da mãe do Axel Rose, que é a Beta, que é brasileira, mãe de consideração. Tipo, o staff do Guns é uma família brasileira, o staff do Guns no geral. Aí, eu acho que é por isso, devido às culturas. Parece um pouco aquela história que o Didi Mocó contou, que o Puff Daddy é por causa do Didi Mocó. Tá ligado essa história? Didi Mocó meteu essa, falou aí num programa, ele, sabe aquele? Ou dá a poltrona. O Didi Mocó meteu essa, ele falou que o Didi, que era o Puff Daddy, o rapperzera, ele só chama isso aí porque a mãe dele assistia TV brasileira e gostava do Didi Mocó, e que aí ele se chama Didi por causa da mãe dele. Vai, pra você ver. Isso é nível Naldo Chris Brown de mentira. Caralho, é a segunda maior fake news depois da Sasha nasceu sem cu. Claro. Depois da Sasha nasceu sem cu. Não tem prova, né? Então, é, mas qual que é a pira dos caras? Do nada eles vão querem começar a espalhar com a Sasha nasceu sem cu. Mano, como assim, mano? Quem que foi o humano que deu o vendido? Mas sabia que existe o lance de nascer sem cu, né? Tem nenê que nasce sem cu e o médico tem que ir lá fazer o cu da criança. Ah, ele faz o cu? Ah, não sabia que o lance de café não, porque o bagulho nasceu grudado, não deu a estrudada das peles. E aí, tá lá. Igual afimosa quando ele estourou. Não, é, tá lá. O hardware só tem que... Tá por baixo da epiderme, né? Tem que só apertar a Philips ali pra... É. Pode crer, maravilhão. Mano, seja na música ou não, tem algum hobby ou alguma parada, tipo, quero fazer isso na minha vida. O cara copia muito minhas perguntas. Eu copiei a minha pergunta. Não, essa é boa, essa é boa. Mas isso é fazer. Não, eu queria ser dono de um lugar. De um bar? De falar pros caras e falar, cola lá, vamos encontrar lá, vai lá no meu bar. No Comidians? Sim, da hora. Não. Não, não, não. Aí esse bar é bem... Ele é específico. Tem que ter vários fliperamas. Você quer um bar tocar num placibã, um emo, aquela mina com lápis preto no olho bebendo cantinho do bar? Eu não sei se seria uma balada. Não tá definido aí desse meu modo business, mas tem que ter... Tem que abrir o dia inteiro, tem que ter públicos diferentes. Tem que ter um samba. De tarde o cara tem que tomar um cafezinho. De tarde o cara vai tomar um cafezinho. O gato cachorro. Mas tem que envolver fliperama. Tem que envolver... Ah, você quer uma coisa com jogos. Tem que envolver fliperama, jogos. Tem que ter uma comunidade que vai lá e joga assim, capilatinho de King of Fighters 98, pá. Da hora. A gente já foi muito, né, em bar que tem essas paradas. Tem uns que tem, tipo, a mesa, tem uns com o sol antigo pra você jogar na mesa, assim, ó. Ah, sim, sim. Aí você perde a porção de frango a canarim, bebe a cerveja. E cai o barbecue no superintendente. Não, é normal, normal. Você vai pegar no controle do bar a gordura pra todo lado. É, então, aí tu... Eu tenho essa vontade de ter o estabelecimento. Um controle por final de semana. Às vezes pode ser só aquele café que é uma portinha que tá rolando. Mas você quer ser patrão, você não quer trabalhar. Só botar a grana e... E ver o que aconteceu. Falece lá. Aí você vai lá. Pode crer. Não, porque aí isso ficaria como um escritório. Porque como eu não tenho escritório, aí isso ficaria o custo do escritório. O bagulho talvez dê um prejú, mas tudo bem, porque é o meu escritório. Pode crer. Mas isso, eu me vejo nesse rolê com o tempo pra ter isso e com o dinheiro pra ter isso. Eu me vejo, assim, uns 50 anos, assim, aí tudo bem. Porque a gente já fica, já dá aquela desacelerada. Faz segurando os ânimos, né? É, dá uma segurada. Agora não conseguiria. A gente quase abriu uma época aí de louco que um brother aí tinha uma oficina de moto, aí ele queria abrir uns negócios, aí tinha um subterrâneo. Eu falei assim, ó, vou botar 10 máquinas de flipper aí, botar o Tom, o baixista da Fresco, botar o Tom pra atender e ver o que acontece. E larga lá. Não, teria durado um mês, mas quase rolou. Aí eu percebi que tem que planejar melhor um pouco com as coisas. Tem que planejar melhor. Que subterrâneo, né? E tem que ter grana. Foda. Subterrâneo, o cara vai passar por cima e vai falar, ué, cadê o bar do cara? Mas era legal porque era aquela... Que nem tem às vezes em Nova York, assim, uns lugares que a janela, tu vê o pé das pessoas passando. É, tô ligado, tô ligado. Era um subterrâneo meio decidinho, assim, mas era meio por aqui, era muito residencial. Não ia dar certo. Não ia dar bom. Não ia dar certo. Se é que se é na Liberdade, que é vai bombar mais ainda, ou no centro, que vai bombar mais ainda. Vai bombar mais. Ou você tá com muita grana. Tu faz em Pinheiros, mas aí é muita grana, né? É muita grana. É foda, mano. Mas eu tinha vontade de ter bairro também, deve ser maneiro. Meu pai chegou ali e me falou, Juninho, ó, você precisa começar a fazer alguma coisa, os vídeos não estavam enganando, porque eu já fazia vídeo de game, só que eu não ganhava dinheiro. Aí... O teu pai falando que os teus vídeos não estão vingando. Não, mas não tava mesmo. Não tava mesmo, é. Não tava. Sinceridade. Aí ele tava com a graninha e ele falou, mano, tem esse mano que tá com bar. Na real, eu falei, mano, ó, tem esse bar aqui, é um bar de rock que rolava lá em Taubaté e era pra gente entrar com grana e trampo. Aí eu ia ser o mano do trampo, meu pai ia ser o cara da grana. Só que daí eu comei... Bar de rock é... Ah, se tu entrar naquele rolê rock, motoca... Não, era hard rock, não. Rolê rock, motoca, hambúrguer, barbearia... Era quase isso, era quase isso. Não, mas não, 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 não. Eu acho que era mais legal. É um lugar que recebe um show do Supla, recebe umas bandas Guns N' Roses cover. Vamos, kids. Uns Bondi Ovi cover. Mas aí não rolou. Aí não rolou. É o Jam cover. E chegou fibra na minha casa, comecei a fazer live e estourei no Fortnite. Foi aí que tu estourou. Foi. Fortnite. Eu sim, eu sim. No computer. No computer. É, tipo, tinha uns vidinhos que tinham umas visualizações, mas não pagava conta nenhuma. Aí o Fortnite... E aí que foi jogando o Fortnite. Dele, telhado, dele... Telhado, construção civil. Sobe, sobe, voa para aquela... Assisti três vídeos de construção no YouTube, já entendi tudo. Foi bem simples, não teve dificuldade. Tem que manjar de construção. Não, não é nada. Cara, imagina. Tem que manjar pilar de sustentação, flambagem, tem que ficar de olho no estudo. Imagina um pedreiro... Nível. Será que alguém já construiu umas coisas de Fortnite no mundo real? Tem umas pixels, tem. Só que tem que ser vista bem de longe, porque as curvas não são quadradas. Então você tem que ver as curvas bem de longe. Caralho. No Minecraft também rola isso. É, é. O Minecraft, ele é usado em... As pixel art. Ah, mas ele é usado... Ele é incentivado pra isso, né? Não sei do que você tá falando. Ou é a pixel art no Minecraft? Pode crer, mas eu tô falando de engenharia na vida real baseada no Minecraft. Ah, sim. Mas a gravidade do Minecraft é sensacional, né, Calão? Se eu fosse fazer uma casa agora, assim, e falar, eu ia chegar pro arquiteto. Dá uma meia horinha que eu vou fazer ela no Minecraft aqui e te manda o meu mundo. Tem um garoto por um lado que fez isso. Ó, me manda o meu mundo. Aí o cara cai de paraquedas lá no meio da floresta. Ó, não, vem mais pra cá. Vem pra essa coordenada aqui, ó. Essa coordenada aqui é onde tá a minha casa. Porque eu gosto da arquitetura do Minecraft. Falou o quadradão, casa de rico. O Polado fez o projeto da casa dele no Mine e mandou pro cara. Deu bom? Sei lá. Não, porque o engenheiro não aprovou que tinha um padrão pra construir lá do condomínio. Lembra disso? Não. Eu lembro, eu não lembro. Não, esse projeto do Mine não foi pra frente. Eu vou lembrar, cara. Foi pra frente. É, que tinha um padrão aí no... Grandes youtubers do mundo. Do mundo subterrâneo, contemporâneo. Ah, mas em algum... É que é muito foda, assim, porque YouTube já é tão um velho bagulho que já deu pra entender que como tudo no mundo, rola uns auge e umas caídas e a caída não é o fim do mundo. Mano, eu sou esse cara. É normal. É normal. E às vezes consegue cair, mas o teu vale tá num nível muito massa, né? Mas o cara tá ali embaixo e fica vendo os outros estourando e fica assim... Sabe? O que deve ter de cara aí que faz live de duas mil pessoas? Triste quando... Ouve assim, bah, vê um cara fazendo live de que bomba aí. Ah, vai fazer live de dez mil, de vinte mil. E fica assim, pô, a minha é só duas mil. Só que aí que tá... Não, duas mil é muita gente. Ah, a minha é só duzentos, trezentos, sei lá. Entendeu? Que... Mano, desculpa, tu meter trezentos, maluco, pra ver, tem que ser bem legal. É. São oito horas por dia, sete barra sete. Então, tem que ser bem legal pra meter isso de gente. É, duas mil já é meio que... Duas mil é tier um já. É, tier um já, né? Então tá. Aqui no Brasil é. O cara que mexe trezentos, quinhentos, que já fez o mais difícil, que é deixar de ser o maluco que faz live pra quatro pessoas. Sim. É verdade. E aí ele não consegue comemorar os quinhentos porque ele vê... A grama do vizinho, né, mano? É mais verde a grama do vizinho. E é muito análogo ao que rolava na música, assim. A gente tava muito bombando, assim. Mas tinha o mano. Mas a própria gravadora fazia assim... É, não, pô, parabéns, parece que são bem legal, mas o início de zero é... Rolava isso? Mas foda você. Pode crer. Mas eu vou falar que eu era tinha em fresno, mano. A pança do cara é menor ali, ó. O outro ali, olha ali, o cara tá... Não rolava isso porque era já pra... Porque eu já até falei no outro bagulho, assim. Os caras nunca vão dizer que tá tudo massa porque senão tu vai... Tá, então vamos ver esse contrato aí. É, pode crer. Tá ligado? Então vai ser sempre assim. É, pô, mas dá pra melhorar. Tá bom, né, mãe? É. E vão tentar sempre dizer que tá bom porque a gente da gravadora aqui é muito foda, né? Porque a gente fez uma... Ô, Luca, mas gravadora é legal mesmo, mano? Tipo assim, porque... Os caras tem dinheiro. A visão do terceiro foi, mano, os caras foram pra gravadora e os caras vão voar. Mas, tipo, existe relatos de caras que estavam na gravadora que falavam, mano, a vida da gravadora não é o Mair de Rosa, não. É, que assim, o modelo dos anos 90 era... A gravadora tinha um cara que era o cara que contratava os malucos, ou seja, o cara... Olheiro, mas era... Que ele é filme rockstar. Já viu? É, o Vinyl, né? O cara do Vinyl, que é a série da HBO também, a mesma coisa. Mas, enfim, o cara do The Wonders, que tinha um diretor de artístico, que era... Cada gravadora tinha 10 malucos que ficava, assim, colando em show. Basicamente, o cara era pago pra ir em bar, ver show, falar... Beber cerveja e esse cara. Essa banda aqui é boa. Aí, pegava... Ficava amiguinho, ô, vamos fazer um show lá pros caras, não sei o quê. E aí, eles contratavam 10 bandas e se uma desse certa, ela pagava tudo das 10 que eles contrataram, entendeu? Com o rock foi assim, porque o rock era muito barato pras gravadoras produzir, né? Porque, mas... Pensa que eles vêm dos anos 70, onde os álbuns eram, tipo assim, o álbum deles, Regina, orquestra, em todas as músicas. Muito trabalho, muito músico pra pagar. O álbum do Guilherme Arantes, gravado em Los Angeles, também orquestra, não sei o quê, e equipamentos de rock e os caras gravavam em uma tarde o disco, mas o pessoal, pô, vamos contratar todas. Grava batera, as linhas de baixa guitarra, Isso é os anos 80, entendeu? Era muito barato gravar os rock, então... E quando começou a bombar, era muito lucrativo também, porque o bagulho lucrava muito fácil, porque era muito barato pros caras fazerem. E aí, os anos 90, foi meio que a rebarba disso, mas também, mano, tinha muitas bandas assim, tu via que na MTV entrava várias bandas, algumas bombavam, mas tinha muitas entrando já com clipões e já com coisas. Então, naquela época, assinar com gravadora, tinha esse negócio de, cara, assinamos e a gente venceu um negócio aqui, porque agora vai ter um contrato aí que o cara vai investir, sei lá, um milhão na gente, que não é me dar um milhão, tipo assim, vai... Vamos fazer acontecer essa molecada. Viver na estádio tudo, botar na televisão, marcar uns shows fodas no Brasil, já tudo meio bonitinho, num lugar legal, fazer um clipe com um diretor, sei lá o quê, então aí um milhão some da mão, né? Promoção... Marketing, venda de disco... Não, tudo, e aí some esse dinheiro, então assim, tu tinha um bagulho pra ver, mas é igual um banco, né? Uma hora assim, tá, mas e... Cadê o... Tá, cadê la plata? Não voltou, cortou, acabou o contrato, entendeu? Entendi. Mas no nosso caso, foi muito isso que aconteceu, a gente entrou na gravadora, mas os caras investiram, a gente explodiu, mas a gente já tava explodindo também no underground, mas é que explodiu no nível... Mas você pegou a época da venda de disco também, né? A finaleira do disco vendendo, a gente pegou. Dá pra se equiparar ao resultado financeiro dos streaming com o resultado financeiro da venda de disco? Qual se... Se eles são paros um com o outro ou nada a ver? Resumo é o seguinte, quem que foi que vendeu muito disco por último foi a geração da PIT do CPI 22, tá? Vendeu disco pra caro, pra conseguir disco de ouro no Faustão. Vende 500 mil discos, que é platina, platina dupla, aquelas coisas, né? Pegou a transição, né? E o contrato era o seguinte, os contrastes dessa época, em média, eu nunca li o contrato dessas pessoas, mas é assim, 1% o artista tem. Não é o 60, 40 gravadora? Não. Nossa! Tipo assim, é 1%, 2%, mas 1%, pensa aí, faz umas contas, tipo o Charlie Brown que pediu 1 milhão, é 1 milhão de CDzinho de 12, 13 conto na época, mano, é 10 milhão, e cada CD desse de 12, 13 conto, o custo do CD é centavos, e aí tinha um custo que o NFT, cada CD tem 3 reais que é tipo um royalty. Então assim, esse 1% ou 5%, nos contratos mais foda era 10, é muito dinheiro. Ainda assim, esse dinheiro era muito dinheiro. Mesmo na economia de anos atrás. É, era muito dinheiro, então os caras ganhavam muita grana mesmo assim, e fora os shows, que é onde o cara ganha dinheiro mesmo, porque o CD, ele é o promocional, então ele... A vitrine. Ele paga aquilo ali que tu usou pra promover o CD, paga o designer fodão da capa, paga a foto que tu fez, paga o clipe, então assim, tu conseguiu lucrar com o CD porque já tá muito bom. Entendi. Mas pensa que um CD ou um vinil, mano, fabrica um negócio lá em Manaus, aí entra num caminhão, num avião, aí vem pra cá, fica num depósito, aí vai pras lojas, olha quantos manos trampando pra levar a porra da música pra casa do cara, aí o fã vai, pega um ônibus até a loja, compra o CD, leva pra casa, compra um aparelho de som, toca, tipo assim, que merda. então o streaming cortou todas essas coisas aí, sobre esse caminho. Escrevi ele, play, acabou. tu sobe a música, tá tocando pra galera, resumindo assim, e só que os contratos, eles ainda eram, então assim, os contratos ainda eram contratos antigos, né? Então o cara continuou tendo 10%, 5% de um contrato antigo, só que hoje em dia, pô, o cara não manda mais fazer CD, ele não manda mais fazer, não tem mais esse armazenamento dos encartes, tem um merchan de roupa no máximo. Não tem nada. É, se ele quiser, não tem nada mesmo. Então assim, por isso que os contratos hoje todo mudaram, aí hoje em dia, e também as gravadoras não querem mais perder grana, né? Então hoje em dia é tudo muito, é tudo muito mecanizado, assim. Tem que ser o tiro certo, vamos apostar no que vai ganhar. É muito tiro certo, olha, esse cara aqui, eles tem os malucos, hoje em dia é um maluco de TI lá, que fica olhando o que evoluiu, o funkeiro X, que olha, que ele tinha 100 mil, tá com 3 milhões, então se a gente botar X reais, investe, e aí um programa de computador lá basicamente, diz quanto vale a pena investir no cara e quanto vai retornar em quanto tempo. É quase que um pool coin de moeda criptografada. Então não existe, existe muito pouco hoje de ter um diretor de gravadora que vai no show do cara e chora e fala, nossa, esse cara é muito foda, todo o dinheiro nesse cara você vai ser o próximo, já tem que estar sendo o próximo. Entendi. Só estourou no TikTok, estourou não sei aonde, aí pega os caras, só que hoje em dia os caras também já estão descendo de ser trouxa. Mas eles são necessários ainda, Lucas? Assim, eu acho que não. Se tu já estourou, vai precisar dos caras pra quê? Pra quê? Exato. Então, porque hoje é possível estourar sem os caras, mas assim há 10 anos atrás, 15 anos atrás era impossível tu chegar num nível, porque só eles tinham a chave da porta, assim, que era tocar na TV e tocar no rádio. Era só isso que alimentava as pessoas no Brasil, Zera, Brasil profundo. Nossa, isso deve ter roubado a brisa deles, mano, começou o streaming, eles devem ter ficado, ah, vai tão maluco. Não, ficaram maluco, é, só que aí... Igual o taxi, Uber. Mas aí o streaming tipo Spotify, essas coisas, eles precisavam de catálogo, ou seja, as músicas precisavam estar lá. E aí teve, eles precisavam das gravadoras, então não é tipo assim, foda as gravadoras. Então, quando essas empresas surgiram, Spotify, sei lá o quê, eles precisavam chegar às gravadoras onde? Precisa ter todas as músicas do Roberto Carlos lá, como é que a gente vai fazer? Aí a gravadora fala, beleza, ele dá cem milhões, sei lá, adianta aí um dinheiro. O período Fresno, assinado com gravadora, vocês ainda devem informações a eles a todo o que se refere a esse período? Não, eles que devem informações a gente, porque tem dois discos lá que a gente tem direito a x% dos plays desses discos, aí todo mês pinga lá, c sete centavos. Das músicas ouvidas... Então a relação não precisa mais ter, por exemplo, nada, você pode fazer o que você quiser, que você não depende de dar voz a eles. Claro. E aí, claro, mas por exemplo, se um filme vai ser lançado e aí o filme quer usar a música desde quando você se foi do álbum Redenção da Fresno, esse álbum pertence ao Universal, pra sempre. Aí eu posso falar, pode botar, o cara não tem muita grana, mas o filme é foda, vai ter o Brad Pitt. Aí a gravadora assim, foda-se, a gente quer 150 mil dólares. Como é deles, você não tem voz. Aí o cara, beleza, não tem o dinheiro, aí beleza, não vai ter a música. Porque a música são duas coisas, a gravação e a composição. São duas coisas diferentes. Aí o que que o filme pode fazer? Beleza, Lucas, grava outra versão da música aí. Grava igual, inclusive. Aí, depois de, no contrato tem, depois de X anos, tu pode gravar a música de novo. Entendeu? Tipo a Taylor Swift fez. Entendeu? Aí vão lá, beleza, eu gravo igualzinho, eu gravo uma versão diferente. Por isso que nessas publicidades que tem, sempre tem uma música dos Beatles, mas que não é a gravação dos Beatles. Porque eles conseguem comprar a composição pra usar na propaganda. É mais fácil então. Mas se for comprar a gravação, é mais fácil produzir uma gravação nova com outras pessoas. Porque a gravação é mais um outro dinheiro. Tipo o filme Easter Day lá, que eles regravam tudo, é mais fácil então eu comprar o direito de regravação da composição. É. Do que o direito de exibição do... Se for querer usar a música, a obra musical dos caras, aí tu vai ter que comprar o direito de reproduzir aquela composição e o direito de reproduzir aquela música, que é normalmente o dobro do preço. Mas os caras são filha da puta nisso? Ou é assim que funciona? É filha da puta? Não, mas é filha da puta que sim, é isso, né? É assim, o meta é esse. Mas como são empresas grandes, às vezes não entendi o interesse pessoal do cara. Por exemplo, se um amigo meu está fazendo um filme, eu falo, usa a minha música aí, cara. Lógico, lógico. Só que se ela não é minha, eu não posso fazer isso, eu tenho que convencer a gravadora, entendeu? Vou te dar um exemplo bem bosta. A Twitch existe o bot que pega o DMCA das estrenas. Eu ia perguntar se eu posso tocar uma musiquinha, mas vai dar um problema. Aí eu quero ouvir revanche lá do... Da época de selo. Eu vou tomar taxadão. Por mais que você, Lucas, falou... O Brasil está usando isso para pegar coisa de direito de música brasileira. Eu acho que ainda é um bagulho meio dos Estados Unidos. Ah, entendi. O que deve perguntar? Eu uso a música em live. Você escuta? Você escuta? Mas assim, Lu, o que eu faço? Quando eu uso a música em live, eu meio que muto o fode, porque eu tenho medo da consequência. É, mas é muito louco, porque quando ninguém se importava com as lives, isso não era um problema. Mas realmente, quando tu tem uma live tipo a do Gaules, é tipo assim... Tocar uma música lá é tão foda quanto tocar uma música na rádio mix. Eu acho que é mais foda, porque a pessoa está prestando atenção na live dele. Está prestando atenção. Então assim, começou a virar isso, e aí os caras... Hum... Mas até ter uma... É muito louco, até ter uma documentação, porque poderia ser simplesmente um negócio que saia no extrato da live do Gaules lá. Ó, como você tocou essa e acessa a música, toma aí 19 dólares que tu vai ter que dar pra essa empresa, essa empresa que é dona desse bagulho. Mas como não tem essa coisa ainda, né, essa programação, até estão tentando fazer o bagulho meio junto com o Amazon Music ali, mas, entendeu? Até ter isso, o bagulho... É melhor... É mais fácil proibir, porque é pra não tomar os processos. Porque ainda tem muita coisa que é velho mundo, assim. Velho mundo. A territorialidade dos contratos. Tem música que tu vai olhar no Spotify que está cinzinha, tu não consegue ouvir, porque ela não está autorizada pra vir no Brasil. Tem... Do álbum do Slash dos Amigos dele umas quatro, cinco músicas que não dá pra ouvir. Não, do Slash and Friends, do 2010. É foda, hein, mano. Porra, cara. E por que que boicotaram? Falava de pussy? Não, porque o Spotify boicotou no desert, né? Falava de... Motherfuckers. Não. Falava de big ass in my cock. Mano, eu tenho a solução pra esse problema. Eu pensei uma vez, porque assim, eu acho... Eu tenho cinco mil pessoas na minha live, eu dou play em uma música, cinco mil pessoas estão ouvindo e o play que vai pro artista é um play. O que eu concordo é errado. Eu acho. Sim, isso é errado. Se contasse como cinco mil plays de Amazon Music. Ia armar o artista. Ia dar uma boa pro artista. Isso já, a galera já pensou nisso aí. Mano, porque... Então, a minha solução... Não, essa é uma grande solução. Por que que a gente não faz um... Imagina, a Twitch, que é uma plataforma avançada, na minha opinião. Imagina que você loga com a sua conta do Spotify ou da sua plataforma ou a segunda alternativa, eu pago uma mensalidade. Ou eu vinculo a minha conta do Spotify com a Twitch que mostra os números de plays. Tem cinco mil plays. Eu pago uma mensalidade. Cem dólares. Sei lá, eu não sei o valor. Uma conta streamer do bagulho. Ia ser animal. E é tudo isso que eles estão tentando fazer, mas aí tu tem que... Mané. Assim, beleza. A Sony deu ok. Vamos ver se a Universal dá ok. Ó, temos o ok da Universal. Aí a Warner fala... É... Ah, a Warner empata geral. Não, não, é. Só se tem um exemplo. Não, vai assim. Aí, então os caras têm que conseguir primeiro duas grandes, que foi o caso do Spotify. Assim, quando a plataforma foi existir, eles fecharam um contrato com a Sony, ou sei lá, com alguma dessas grandes pra entrar. Mano, é tipo assim, ó, tu tem tantos por cento da empresa Spotify e mais um dinheiro que nunca ninguém soube o quanto é, mas é bilhões pra meter todas as músicas aqui com nós. e mais o trampo manual de ficar subindo todos esses bagulhos na plataforma. É um rolê, as capinhas, tudo certinho. Sim, sim. Então, assim, teria que ser algo meio assim, mas se pá, o negócio ainda não é grande o suficiente pros malucos importar, porque quando precisa, a galera faz, né? Mas isso seria muito foda. Mas no caso, também tem isso. Por exemplo, a rigor, pelo lance do direito autoral, se eu tenho um restaurante e meter música no restaurante, eu tenho que pagar o E-CAD. Tem. Você tá no dentista e bota um intro de XX? Tem que dar dinheiro pro cara lá. Tem que dar dinheiro pro cara. Pro Jamie XX. Nossa, mano. Então, porque a rigor, tu tá utilizando obras de pessoas pra fazer todo mundo ficar de boa num lugar. Porque se tiver tocando música bosta, a galera vai embora. Ou se tiver silêncio, a galera vai embora. Então, assim, tem um negócio acontecendo ali. Então, assim, por isso que tem o E-CAD e vai lá e fala assim, é, então tu vai ter que me dar o dinheiro lá. Mas fiscaliza, mano. Eu tenho um bar aqui em São Paulo. O cara vai vir fiscalizar meu bar tocando lá ou... Vai, vai. Em algum momento o cara vai... Aí vai fechar um esquema mensal com base em algum tráfego do teu bagulho. Porque o próprio show, o show da Fresno no áudio clube, existe um pensamento, assim, ó, 3 mil pagantes, eles calculam a bilheteria e falam, ó, um parte dessa bilheteria tem que ir para o E-CAD porque a gente vai repassar pros autores das músicas tocadas nesse lugar. Só que no caso, o autor das músicas tocadas no show da Fresno é o eu. Então eu posso assinar uma liberação, assim, eu, Lucas Silveira, libero o show de hoje para o E-CAD. Não recolher direitos porque eu tô ganhando, eu vou dar dinheiro pra passar por lá pra me devolver. Caralho, você tem que fazer isso com as suas músicas, então. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma editora que administra minhas músicas e se eu faço isso a editora também não ganha. Então tem, sempre tem que pensar e hoje em dia tá rolando umas máfias do tipo assim, vai ter festa do, uma festa na rua. Festa no Apia do Lactina. Virada cultural, em Araraquara, 30 mil pessoas. É um show que às vezes só, ó, o cachê não é muito bom, mas às vezes o cara se tá, mas como é 30 mil pessoas, o E-CAD vai ser pesado porque um, todo show... Tem a noção do E-CAD então? Caralho. O Skank tocou a música que eu fiz no Rock in Rio. É real essa história. É aí, chega lá o Strato, olha só, Skank, Rock in Rio, mano, uma grana brutal porque o Rock in Rio passa na TV, passa na Globo, passa no Cabo. Eles ponderam então. É um cálculo muito louco. O ao vivo, o stream... Mas assim, realmente aparece assim, ah, tocou no fundo do Fausto Silva. Tem tudo, porque quando o Fausto Silva vai pro ar, os caras tem que mandar pro E-CAD um e-mail com todas as músicas que vai tocar no BG ou Big Brother. Caralho. Tanto que o Big Brother já faz o esquema melhor, eles já compram umas 50 músicas e falam assim, ó, vai tocar o Big Brother inteiro. Tanto que é meio que sempre as mesmas que tocam nas festas, né? Porque se não, mano, muita música, os caras tem que ficar lá. O que o Boyce Avenui do YouTube manja? Aqueles dois mano que fazem um som. Sim, os cover. É, os cover. Eles compram então o direito de regravar uma música da composição. Boa pergunta, eu não sei. Entendi. Porque mano, o que é certo é, eles monetizam aquilo e tem muito acesso. Monetiza o vídeo de cobra de outra pessoa. Então deve ter um repasse aí ou uma autorização na editora. Até de autorização na editora. Que a editora autoriza ou fecha um esquema assim, ó, x por cento aí. A cada tantos streaming, tantos por cento é nosso. É, porque os vídeos dos caras tem milhões. Caralho. Você acha que no futuro isso vai ser solucionado? Porque assim, Lucas, ó. NFT! Aqueles caras. Tipo, na minha live. Uma foto do Bon Jovi vai resolver. Vai. Na minha live a galera sempre bate pra dar resub e fala, caramba, Zé Arão, comecei a ouvir tal banda por causa da influência sua. Porque você fala dela, porque você vê sobre ela. Então, tipo assim, eu acho que tá espalhando a palavra pra uma rapaziada. eu acho que, de certa forma, tem muita gente que conhece o rock hoje, por exemplo, na minha live, porque fala que, eles falam pra mim que eu influencio de certa forma. Mano, será que não tem como isso mudar de alguma forma na qual eu não possa me fuder? Ou na qual eu não perca meu canal? Ou na qual eu não tome processo de forma legal? Será que isso vai ter solução um dia? Porque hoje não tem solução. Hoje o que tem é burlar sistema. Os caras não gostam que você panflete a banda deles, não. Não, não, não. Quem não... A banda não tem. A banda foda-se. É na banda não. A banda quer. Aqui a galera tem preguiça. A galera é só preguiça. Assim, os caras do gravador, as grandes... Aí tu assim, ah, dá pra ser melhor, mas... Um dia nós vês, sim. Um trampo, né? Me liga, eu te dou um ligo aí, caso a gente... A gente se vê aí. Vamos combinar de ver isso aí. Acho que rola um clima, vamos combinar de ver isso aí, porque é isso. Vamos ver. Depois da pandemia nós vê. A solução é tecnológica e a tecnologia é cara e aí rola um... Vamos empatar. Tanto que por muitos anos não era nada. E quando... Porra, o quanto a Twitch aumentou em 2020? Sei lá quantos... Estralou, estralou. Estralou, estralou. Teve maluco aí que a mãe ficava braba com ele no computador o dia inteiro e falou, então toma aqui um Astra CD 2.0 99 airbag. Entendeu? Não, a gente conhece. Quantos maluco aí, tipo assim... É, porra, vários, né? Maluquinho, free-firezeiro, pega o celular do pai dormindo e quando vê, ó pai, toma aí... Mano, eu falo por mim, Lucas, eu tenho minha casa hoje, eu quero um videogame, consegui minha casa e eu acho que isso aí é fora da curva. Fora da curva. É tipo assim, é um em um milhão. Eu acho que a estatística disso é menos do que um jogador de futebol, tá até... Inclusive rola até uma romantização, não é a palavra romantização, mas tem muita gente que fala, eu vou largar meu trampo, eu tenho um mês de contar pago e eu vou começar a fazer live. O cara se fode e fala, não rolou, mas não é assim, porque tipo, a chance disso dar certo, eu acho que eu e o Calango, a rapaziada que se deu bem na stream, a gente é privilegiado, a gente tem nosso trampo, porque a gente começou há anos e anos atrás, a gente plantou a semente por muito tempo. A gente esteve no momento certo e na hora certa. Mas assim, eu não sei historicamente vocês, mas vocês não eram exatamente maloqueiros, né? Vocês eram maloqueiros? Maloqueiros? Assim, não tem o computador. Ah, tá, não, não, não. Mano, não, não, mano. Tem isso também. Tem isso também. Hoje em dia tá mudando por causa do celular. Exatamente. Não, porque eu vejo de longe, eu não faço parte do bagulho gamer e eu sei que tipo assim, do cara ter o mínimo, não precisa do cara ter o computador cheio das aguinhas. É pra ter o mínimo, você já tá num patamar acima de muita gente. Porque tem maluco que, literalmente, todo o contato que o cara tem com o game é ver vídeo de maluco jogando, porque o cara não tem um jogo, não tem como. Mano, ele me deu uma placa de vídeo. Eu, quando eu comecei, ele tava bem melhor que eu, ele tava mais sólido que eu. Quando eu comecei, não. Quando ele me ajudou a voltar pra trás. Placa de vídeo. É o remédinho? É, tomar meu remédio. O calango me catapultou, vamos dizer assim, porque eu tava nos YouTube, fudido, e o calango me chamou pra jogar Fortnite, e a live dele estourada, e isso foi, eu acho que, muita gente me conheceu por causa disso. Mano, e o que eu tava falando? Não sei. Não, eu tava falando... Ah, da placa de vídeo. Aí o calango me deu uma placa de vídeo, numa época eu não tinha dinheiro nenhum pra isso. Eu tava fudido, eu tinha parado de tocar em barzinho, que eu tocava em barzinho, vendia os equipamentos. O que que você tocava no barzinho? Vió adversiva. Não, eu tocava... Charles Democracy. Stereophonics. Boa. Eu tocava... More Than World. The Verve. Oasis. Ah, tu era um cara do... Tu era Brit... Não, eu não era um cara do Oasis. Eu tocava um Britpop pra caralho. Britpop. Eu tocava um... So... So... Que eu é. É, boa essa. She knows. Essa é boa. E qual é o do Stereophonics? Qualquer uma que você imaginar. Como é que é? É Dakota? É Dakota. É Dakota. Ah, continua. Não sei essa Dakota. Menor. Qual é que é menor? Pra baixo. Um mi menorzinho de malandro? Mi menorzinho de malandro? De malandro. Como é que é o refrão? Tem que ser na malandrage. Fá. Com... You... You made me feel like the one. Não é essa? You made me feel... And it feels like the one. Essa é boa demais. And it feels like the one. Bom demais. Bom demais. Ganga. You made me feel... Sérgio é uma metade. Hã? Nona. Nonaia de malandro? É bom demais. Mr. Rider. Bom demais. Bon Jovi. Bon Jovi. Não, eu não tocava Bon Jovi. Bon Jovi eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Frans is his name. Frans no pau no cu. Gente, é nesse clima que a gente vai... Ô Lucão. Eu sou o Rito Sambora. Tá. Eu tô o Rito Sambora. Tá. Quem vai ser o Rito Sambora? Eu. Tá. São Paulo? São Paulo? Eu sou o Rito Sambora. Eu sou o Rito Sambora. Bom Jovi. Aqui pra você, meu. Aqui pra você. Aqui pra você. Aqui pra você. Vocês, não aguento cantar. Bom job, não aconchegue até isso. E solo, e solo. Aquele voice, o toque, o Wawa, o Kako, o Kako, o Kako. Fica 3 dias ligando. 3 dias. 3 dias com o dedinho. Isso. Lucas, para a rapaziada do Spotify, agora vocês vão ouvir o Lucas fazendo um som, família. Que da hora. Lucas, obrigado, mano. Que grande conversa. Anoiteceu, anoiteceu. Anoiteceu, mano. Foi em duas horinhas e... 16 minutos de balanço. 2 horas e meia. Mano, eu estou felizão, mano. Porque tipo assim, ó. Eu vou falar porque foda. Eu sou fã do bagulho. Duvido você falar. Não, não tenho o que falar. Tem o Gato Félix tatuado. Tem o Gato Félix tatuado. Tem o Morcego. Tem o Fósforo. Tem o Fuzz. Tem o Café. Por quê? Tem o Café porque eu gosto de mostarda. Rádio Reds. Rádio Reds. Rádio Reds. Essa é a capa do Chinese Democracy. É do Chinese Democracy. Mas tem o Chinese Democracy também. Sim. Tu tem realmente uma tatuagem? No Chinese Democracy não. Vai, ia ser muito. Ah, mano. A do Slash eu fiz com 18 anos. Dá um desconto pra mim. Pô, 18 anos de tatuar. 18 anos de tatuar, então. Em Taubaté. As velhas fascinadas da cruz. O play de música, mano. Eu dava pausa, mano. Eu dava pausinha. A pessoa fala uma besteira e fala assim, ó. Pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Segura, segura. Rapaziada, agora como todo balé a gente faz alguma coisa, agora vocês vão ouvir um som do Lucas. O que ele vai tocar eu não sei. Nem eu. Não sabe também, vai decidir na hora. Hold on. Bom jovem, não. No meu estúdio, não. Não, mano. Sacanagem que fizeram com o meu amigão Lucas, meu. Bando de filha da puta. Mano de pau um cu. Você saiu de lá triste, feliz? Qual que foi a vibe? Bem um pouco triste. Nossa, foi muito foda. Foi foda? Claro. Mano, mas eu lembro que... Porque no final do show, óbvio. No final do show, aí rola uma galera. Ah, pensando bem, eles sabem tocar. Não foi ruim. Foi legal. A pensando bem, eles não... É isso, né? Porque é muito isso, assim. A opinião de uma galera que vai disposto a vaiar. O cara tá com um probleminha, né? E ele nem conhecia, mano. Ele nem conhecia. Ele nem conhecia. A matilha, a matilha. Efeito manada. Eu vou vaiar também. Entendeu? Então tem isso, assim. Tanto que no Rio de Janeiro, que já é uma galera mais tranquila, foi animal. Todo mundo gostou. Os véio, 20 anos de casado, vamos show do bom de óbvio. Vamos. Fresno, foda-se. Animal, gostei. O guri é bom. Dá, é isso. É, porque é isso. E o guri é ruim, foda-se. Vou tomar essa beleza. Mas eu acho que isso tá melhorando. Eu acho que hoje em dia rola menos isso, não acha? Eu acho que tá melhorando essa parada. Tá melhorando em relação a tudo, assim. Por isso que a gente bombou mesmo na década errada mesmo. Hoje em dia o diferente é mais aceitável. Ah, total. Eu acho isso legal pra caralho. Pensa que realmente o problema desse fã de bom de óbvio, o problema desses caras era com o fato, assim, a Fresno é coisa de viado. É? Mas era, né? O cara com uma calça de couro. Mano, eu tenho... Dando o cu. Minha família é da roça. O cara dando... O cara dando... O cara dando coisa de viado. Minha família é da roça. Eu tinha uns tios que falavam, não, você gosta daquele... Eu tinha progressiva no cabelo, aquele cabelo emo pra caralho. Ô, muito bonitinho. E meus tios falavam, não, você gosta de fresco? É isso. Esse é tu viado. Fresco. É, que vira uma piada meio... Vamos ver só piadas. É. Não é uns caras ali na banda que não gostam de piadas. Mano, eu gosto... Mano, eu curto mesmo. E aí, truta? Qual que é a vibe? É nóis. Eu gosto mesmo de suas filhas da puta. E aí? Não, tanto que o cara que era emo ali em 2008, afrontoso. Um emo rebelde com a sociedade ali em 2008, que ia de encontro, tudo isso. Todos hoje são pessoas muito bem sucedidas. É verdade. Olha aí, olha aí. Deus é bom, diabo. Deus é bom, diabo. E hoje é o cara rico de amanhã. E manda o bom diabo tomar no cu. É isso. É verdade. Lucas, mas obrigado, mano. Eu fico feliz porque, assim, ó. Já rolou muitos balelas aqui. Mas, pra mim, esse aqui talvez seja mais legal porque eu gosto de você. Eu gosto, tipo... E os outros caras... Não. Os outros caras... É porque, tipo assim, você tem um peso inconsciente na minha vida, tá ligado? E eu gosto disso. Eu bati num armário. Meu Deus. E eu sou grato a isso inconscientemente. Obrigado, cara. Isso é lindo. Obrigado. Obrigado inconscientemente. E tu não é meu fã também, mas tudo bem. Eu tolero. Eu amo você, cara. Eu amo você. Eu tô feliz demais. É isso. Tá todo mundo feliz. Olha o cinema ali falando. É porque ele tem um peso maior porque abriu o show seu e o caralho. Mas eu curto você pra caralho também, mano. Mano, eu ia no grupo do disco comprar o CD do cara, mano. É isso. Tá vendo? Eu tava desse tamaninho aqui quando tava tendo os lances do disco, mano. Tu era um mini crack. Mas eu ouvia jogando o tiba, eu ouvia o fresco pra caralho, eu ouvia a música do Drake Josh, Mamãe dos Assassinos. É, mano. É, mano. Mano, os cara tinha meta de... O cara meteu metaversa. Mano, os cara tinha meta de clipe. O clipe ser produzido pros caras zica, mano. E o bagulho... Calango. Era o sonho que nós almejava quando eu era criança. Quando eu era mais novo. Você vê, você vê. E agora, né, trocou uma ideia. Fico feliz, cara. É isso. Legal. Da hora. Obrigado. Gente, sou fã das voltas que o mundo... Vivo Slash. Deus o tenha. Metita, maluco. Fala aí pra nós. Ó, o balelão vai acabando por aqui agora e agora eu quero convidar todos vocês a curtir o som do Lucão na sinceridade, tá ligado? Um, dois, três, quatro. Ah, chegou um batera. I don't wanna be buried in a bad cemetery. I don't want to leave my life again. Falou, gente. Falou, gente. I don't wanna be buried in a bad cemetery. I don't want to leave my life again. Oh, no. Falou, então, gente. É muito pra tocar num bar de rock em tal batera. Valeu, hein, rapaziada. Tamo junto. Falou, gente. Preciso mijar de novo, gente. Aos poucos eu vou percebendo, os ciclos vão acontecendo, padrões nos meus comportamentos, gatilhos e ressentimentos, sempre prontos pra disparar. Sem mira e sem razão pra estar. Trancado no mesmo lugar que esse cara que eu não sei gostar. O tanto que eu sofri. Só desrespeito a mim. Desculpa por eu sempre ser assim. Descerizando a minha dor, confundindo carência com amor. Vê se não vai desistir de mim. A minha casa é assombrada. São meus esses fantasmas. Por onde quer que eu vá, comigo sempre vou levar. Prometo que não vão te atacar. Espero que você não se importe. Isso nunca foi culpa sua. Eu precisei ser muito forte. Cruzar contigo e atravessar a rua. Entenda que dentro de mim tem tanta coisa pra eu resolver. Essa casa eu tenho que arrumar. Essa casa eu tenho que arrumar pra poder receber você. A minha casa é assombrada. São meus esses fantasmas. São meus esses fantasmas. Por onde quer que eu vá, comigo sempre vou levar. Prometo que não vão te assustar. A minha casa é assombrada. São meus esses fantasmas. São meus esses fantasmas. Por onde quer que eu vá, comigo sempre vou levar. Prometo que não vão te atacar. Quebra-se ouvir que eu vá, comigo sempre vou levar. Faz frio em Porto Alegre toda noite E de longe eu não posso te ver Então me perco em pensamentos de um passado E há muito tempo eu quero esquecer Eu só quero falar que ao teu lado eu tava errado Eu nunca consegui viver Mas só eu sei de você Só não queria dizer Adeus Eu não queria dizer Eu volto há tanto tempo e cada vez parece que o meu tempo não passou Eu não encontro nada que me dê motivos Outra vez pra procurar o que estou Eu vivo condenado e sem saída De um passado que parece não ter fim E em mim Você não sabe de mim Só não queria dizer Adeus É que eu tinha tanto prazer Perder o que sempre foi meu Pois não há Alguém que possa te amar Pois não há Alguém que possa nos salvar Só não queria dizer Só não queria dizer Adeus Adeus Eu não queria dizer O que sempre foi meu Quando você foi meu Eu não queria dizer Pansão 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 Pansão